A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então de cara já peço pra você se inscrever, curtir, compartilhar, vambora. É isso aí. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer, Boletar? Ah, Páscoa tá aí, né? O que você ganha? Ovo de chocolate, vai ganhar ovo pra caramba. Você é um cara legal, todo mundo gosta de você. Então vão te dar muitas ovas de Páscoa e tal. Você vai comer chocolate pra caramba, vai se empanturrar de chocolate. O que acontece? Caganeira. Vai te dar uma caganeira, parece que quando um caminhão de concreto estaciona... Ali é o seu tóbio e vai descendo em concretão. Vai ficar assim, cara. Só que vai dar no meio da rua. Não, é. Levantou cheio de gente. Sai pela barra da calça. Niki que você vai cagando e vai descendo pela barra. Você vai deixando um rastro de tanto chocolate que você vai ganhando, tá? Tipo a mina da balada, lembra? Caralho. Vai dar a mina da balada. Lembra disso? Meu Deus. Tipo a mina da balada. Então assim... E vai dar na balada. E vai dar na balada. Então não... Não deu deslike pra gente dar uma diarreia de tanto chocolate que você vai ganhando, tá? Então beleza. Fechado? Boa, Carica. Boa. Temos o canal de cortes, temos o super chat. Isso aí. Você pode entrar aqui e participar pelo super chat, né? Você entra aí, tem as regras. Se você quiser entrar, a sua empresa, se você tem um negócio digital, entra aí. Regras aí na descrição desse vídeo aí no mais, tá bom? E temos presente de AproSoja Mato Grosso. Isso. Muito obrigado aqui com a gente de volta. Opa. Cuidando do agronegócio do Mato Grosso. Não só dos agricultores, mas da comunidade toda. É um trabalho muito legal. Tamo esperando aqui o Fernandinho e o Lucas, hein? Pra gente falar com nós aqui. Fernandinho, tamo esperando você pra contar. Essas novidades do agronegócio. Presidente e vice-presidente da AproSoja. Porque a gente precisa estar ligado nesse grande negócio do Brasil. O ouro brasileiro que é a nossa soja. Ah, meu amigo. Soja. Pro mundo inteiro, né? Turma não é fraca não. E a AproSoja Mato Grosso, mais uma vez, presente nas quatro maiores feiras agropecuárias do estado do Mato Grosso. Eles já passaram pelas feiras Farm Show em Primavera do Leste, o Show Safra em Lucas do Rio Verde. E a ProSoja Mato Grosso conta com um stand de mais de 100 metros quadrados, Carica. É. Que é a casa do produtor rural. E lá, os associados podem ficar sabendo de todos os projetos da entidade. Exatamente. Então, se liga que a Norte Show, aquela feira que nós fomos ano passado. Gigante, legal pra caramba. Lembra, Bola, lá em Sinop? Feira legal, cara. 18 a 21 de abril vai estar rolando. Imperdível. O Norte Show. Inclusive, eu e Bola, né? Lembra do ano passado a gente foi lá? Foi muito legal. Vocês vão entender o que é um Norte Show. Então, pra você que quer aprender, conhecer... Na hora que você vê o maquinário, é muito louco, cara. Procure o pessoal da AproSoja. Não, você que tem gente que está querendo entrar no mercado, comprar fazenda e começar a montar. Conte com a AproSoja. Uma maior estande é a casa do produtor rural da AproSoja Mato Grosso. Arroba AproSoja MT no Instagram. Vai lá, fale com o pessoal da AproSoja, conheça a Norte Show pra você que quer conhecer e entender o agronegócio. 18 a 21 de abril, AproSoja, olha lá. Tamo junto, AproSoja Mato Grosso. Lembrando, Boleto, que eu vou estar nos Estados Unidos, então semana que vem, tá certo? Semana que vem, shows imperdíveis de Carioca, em Orlando, Miami e Boston. Quinta que vem, eu estarei em Orlando. Certo. Sexta, em Miami. Boa. E no domingo que vem, sem ser esse outro, em Boston. Lá na Link Auditório. Então, se você quer comprar o ingresso, você que tá aí nos Estados Unidos, entra no link na descrição, tá aí, ingresso carioca. E agiliza que tá acabando, rapaziada. Corre lá, corre lá. Bom, você viu a corrida ontem? Vi. Não fui o carro do ovo. Não, não fui o carro do ovo. Né? Foi o carro do meu maior bicho, eu ri tanto, cara, que você tava no... Carrinho de estrela aberto. Você gostou do meu carrinho de estrela aberto, né? Bonito, o carro tá bonito. Carro tá bonito. Bola, vamos falar de humor hoje? Muito bom humor. Cara, eu amo esses caras. Um já é meu irmão, né? É, é bem... Já, pô, já me... Já dirigiu o que eu preso no para-chope. É verdade. Um já tocou, já é meu irmão. Como diria o Fausto Silva, o nosso sócio. Uhum. Né? E eu queria falar, primeiramente, do amor que eu tenho pelo estado de Minas Gerais. Sim. E pela cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é demais, BH é demais. Pra mim, moraria fácil. Ah, é que você é bobão, né? E são dois humoristas de Belo Horizonte. BH é bom demais. Não sei se nascidos, mas que habitam Belo Horizonte. Eu sou nascido. Você é nascido também? Eu nascido em Belo Horizonte. O Magelo, acho que nasceu próximo, né? Ou foi lá também? Não, não. Foi em Venda Nova que Belo Horizonte... É, coladinho. Venda Nova? Parece que é piada, né? Não, não. Venda Nova. Não, Belo Horizonte... Belo Horizonte tá incluído na grande Venda Nova. É o maior bairro de Minas Gerais. Venda Nova. Ele tá fazendo o trocadilho, Magelo, que ele fez o sinal só com a mão. Venda Nova. Mas um cego nascer em Venda Nova é sacanagem. É, sacanagem. Ainda comprar uma Venda Nova e não enxergar nada. Deixa eu ver se eu entendi. Ele fez um gesto pro cego. Isso. Não, pelo menos ele tem boa intenção. Eu não sei como você não viu, Magelo. Quem sabe o que aconteceria o milagre. Venda Nova viu! Venda Nova viu! É gol! É gol! Venda Nova é foda, né? Venda Nova é sacanagem. É sacanagem. Eu nunca tinha atinado pra isso. Venda Nova pro cego. É, C, C, BH. A Venda Venda tem uns buraquinhos, ainda enxerga. É, Venda Nova não dá. Então deixa eu apresentar Geraldo Magelo e Caquinho Big Dog, grandes clássicos mineiros aqui com causos, histórias mineiras. Coisa linda, que bom. Dá melhor qual ele. O mineiro é um verdadeiro, acho que é um dos maiores, junto com os nordestinos também. Sim. Mas o mineiro, ele tem uma prosa boa pra montar. Tem um bom humor, bom, bom. Já são produtores naturais de humor, porque o jeito natural, quando ele tá falando sério, ele já é engraçado. Isso que eu falo, o jeito é engraçado. O nordestino falando sério já é engraçado. O mineiro falando sério já é engraçado. É verdade. Eu chego no Rio e às vezes eu tô conversando, o pessoal fala assim, é, você é humorista, né? E eu não tô fazendo piada. Ele já tá rindo. É verdade. Bom, e vocês brincam com a deficiência de vocês, o Caquinho. Não é nem a gente que brinca, a situação brinca, né, Carioca? Não tem jeito. É um aleijado e um cego fazendo palhaçada, porque... Você vai embarcar no avião, a menina pergunta, a cadeira de roda vai embarcar pra São Paulo? Eu falei, não, lá eu ando. Lá eu... Eu só sou manco aqui em Belo Horizonte. Lá eu corro na São Silvestre. Eu não sei pra que que eu volto pra cá, que eu volto e eu fico aleijado de novo. Eu só sou padelante em BH, né, velho? Em São Paulo eu consigo... Lá eu ando. Lá perguntaram isso pra você, Caquinho? Eles perguntam direto. O que que é aquela pergunta? Vai pra onde a cadeira? O cara, caraca. O cara vai pra um canto, a cadeira vai pro outro. Não, tá. Eu e Magela no centro da cidade, o pessoal, a gente indo pro aeroporto, quando a gente chega no aeroporto, eles não concordam com viajar nós dois. Com quem que vocês estão? Fala, não, eu tô com ele, ele tá comigo. Mas vai só ser as duas? Fala, senhor, minha filha, eu enxergo e ele anda. Juntos nós chegamos em qualquer lugar. É verdade. Um completo, o outro, Magela. Você pega uma carona no colinho do Caquinho ou não? Não, não, porque tem uma história e depois eu te conto. Não, conta agora. O Caquinho é o kit bengala dos humoristas. Não fala mentira, não. Puta merda. Caralho, Caquinho. Não mente, não. Só tem uma perna que não funciona. Caquinho é foda, velho. Nossa senhora. Eu consegui ter três pernas que não funcionam, é uma tristeza. Quando ele tá em pé, tem uma perna ruim e as duas, outra boa. Não, ele vai na praia e passa três rastros as naranhas. Cacete. Puta motundo, velho. Aquela alista de roda e um trânsito. E um risco no meio. Exatamente. Um amigo meu, eu tava até nos Estados Unidos, um amigo meu chegou lá, olhou eu saindo do banheiro, que lá eu não trancava a porta, porque eu tinha um corredor muito grande. Até eu chegar na porta pra abrir, né? Aí os amigos tocavam lá e falavam, tá aberto. Aí já entrava pra lá pra dentro. Ele entrou, tava tomando banho, aí chegou, olhou e falou assim, é, você não anda porque você não quer. Aí saiu pra lá. Não anda porque não quer. Não, e tem um detalhe que você sabe assim, o pastor não pode ver o Caquinho, que fazê-lo andar. Aí o Caquinho... Como é que é que ele... É porque eu sou aleijado profissional. Eu tive paralisia. O que é um aleijado? Eu tive paralisia com dois anos de idade. Com dois anos, irmão? É, aí eu tenho 60. Então eu já... Ele quase é um aleijado original de fábrica. Foi poliomelite. Foi poliomelite. Caralho. Com dois anos de idade. E eu me acostumei muito bem com isso. Eu nunca tive problema realmente com a coisa, porque eu já tive consciência de mim mesmo já com esse problema, né? Grande mulequinho. Aí eu brinco muito que é o seguinte, quem procurava a cura pra mim era a minha mãe. Eu nunca quis cura. Eu sempre gostei muito de ser aleijado. Eu gosto tanto de ser aleijado que eu nem vou na igreja, que eu morro de medo de Deus me curar. Pastor, velho, seja, quer curar. Levante e anda, eu não quero! Eu não pago IPVA, eu não pego fila, deixa. Aí eu quietinho. Você começa a andar, eles mandam você comprar pão, comprar cigarros e anda demais. É verdade. Eles nunca mandaram eu comprar pão. Você tem que fazer coisa pra caralho, né, Caquinho? Você tem que fazer coisa de mal. Meu caso com Caquinho foi amor à primeira vista, porque eu tenho certeza que ele nunca vai me passar a perna. Isso é verdade. Isso é verdade, Magel. E o Magel nunca vai furar meu oi também. Como você sabe? Ele não acha pra furar. Eu nunca vou crescer um ano nas coisas dele. Como você se conhecer, irmão? Foi através do rádio, eu acho que foi. Através do rádio. Foi. O Magel fazia um programa numa rádio e era um programa até de pagode. Eu não gosto de pagode. É. Caralho, Magel. Ele tem um personagem, que é o Zé do Banjo. Não, foi o personagem Zé do Banjo. Ah, tá. E eu fazia com um cara, vou dizer, o Luziário Pinto. Aí a entrada é assim, é Zé do Banjo e Luziário Pinto. Zé com seu Banjo e Luziário com seu talento. E olha que coisa bacana, eu escutava o Magel no rádio e eu não gosto de pagode. Aí eu não escutava a música, eu escutava ele e dava o tempo da música acabar, baixava o rádio e dava o tempo de tocar a música pra voltar a ouvi-lo. Porque eu já gostava dele. Que legal, cara. E quando eu comecei no rádio... E você tava em rádio também ou não já? Eu comecei logo depois dele com o Pascoal num outro programa. Porra, adorava o Pascoal. O Pascoal é maravilhoso, né? A corda, Pascoal. O sol já levantou. E foi líder de audiência assim, de três vezes o segundo lugar. Caralho. A gente batia o segundo lugar três vezes. Eu ouvia o Pascoal. O programa que arrebentou. Eu quando eu ia pra escola, porque a Rádio Alvorada no Rio é uma rádio de Minas que tinha uma filha no Rio. Sim. Eu lembro de ir pra escola ouvindo o Pascoal de manhã, tipo seis e meia, era muito cedo. Com muita paródia, com muita música. Eu adorava, cara. Com muita história legal. Era muito divertido aquele programa. Aí o Magela começou a me ouvir. Eu já ouvia ele antes, porque ele já tava há mais tempo. Eu já era admirador do Zé do Banjo, do cara que fazia aquele trabalho. Nem sabia que era o Magela e tal. E ele começou a ouvir através do Pascoal também. Nós dois apaixonamos um pelo outro pelo rádio. Que legal, né? Cada um gostando do programa do outro. Depois nos conhecemos, acabou. É, e fudeu. É, e fudeu. É, depois que comiu, acabou, né? Por isso que o Magela não consegue, ó. Eu posso ver isso no Moutinho. O Moutinho mandou a piroca no Magela. Se acontecer de novo com o Caquinho, pelo que eu falei dele, pelo menos a estrela eu vou ver. Estrela você vai, Magela. A estrela eu vou ver. É verdade. Mas o Caquinho, ele se destacava pelas paródias maravilhosas que ele fazia, que é um negócio inacreditável. Esse é o... Genial, né? É o rei da música. Música besta, nossa senhora. Você tem muita composição. Eu sempre gostei de fazer música besta. Composições próprias são muitas. Eu sou apaixonado com aquela lacuna que os outros deixou, sabe? Ninguém compõe música besta, gente. E não compõe bem quando compõe, fica faltando. Tinha língua de trapo na nossa época. Puta, bom pra caralho. Ari Toledo. Ari Toledo. Juca Chaves, que foi embora outro dia. Língua de trapo maravilhoso. O Maravilhoso. Joelho de Porco. Tinha uma turma que fazia uma música muito legal. Hoje o funk faz essa função. E depois... Não. Mal mesmo. O deles era muito... Era mais inteligente. O deles era mais inteligente. Muito mal da porra. E depois teve uma lacuna que a gente não viu esses grandes compositores aparecerem de novo pra compor besterol, a gente falar das músicas atravessadas. Ah, tem o... Aquele maluco do Rio, que é muito engraçado. Uau. Eu vou dizer... O Skylab. O Skylab é maravilhoso. O Skylab é completamente. Mas é música... Mas é um tipo de música também focada no humor. Mas ele fumou um pouquinho mais do que nós, então é difícil, é cansar ele às vezes. Algumas toneladas a mais, né, irmão? Aliás, o Caquinho fez recentemente uma paródia. A paródia dos... Como é que é? A paródia do... Do... Do maconheiro? A análise do maconheiro é a composição própria. A paródia, a gente usou muito essa ferramenta durante um tempo por causa do dinamismo do rádio. Tá. Acontece um fato essa semana. Você precisa expor esse fato com muita velocidade. Pega uma paródia, porque a música já tá conhecida, todo mundo já conhece a música. Isso é um negócio legal, pega pra cacete. É, pega pra cacete. Só tem que apresentar a letra. Aí tem algumas coisas que são bem temporais. Não são atemporais, como a maioria que eu gosto. Mas você lembra quando o Itamar Franco apareceu com aquela... Ah, da Lívia, da Carçola? Apareceu com a moça sem carcinho. Capô de Fusca? Aí o que nós fizemos pra ele? Como é que é? Botaram uma perua, já seminou em meu camarote. Empinou meu tupete, fungou no meu cangote. Pensei que sei cortesia dos cariocas, sirvi galinha. Eu reparei na moça, era até bonitinha. Embora eu preferisse comer de noite coisa mais leve. Olhei bem pra piranha. Pensei, você me serve. Então eu resolvi fazer pra ela uma proposta indecente. Que tal cedar de graça no meio da praça pro presidente? Tirar casinha, vai ser legal. No meu fusquinha, nós dois peladinhos nesse carnaval. Depois da festa, te encho de beijo. E em juiz de fora, nós repõe as forças com pão de queijo. Aí a gente fazia a paródia porque precisava aproveitar aquele fato mais rápido, né? Aí as composições próprias, aquela que você vai plantando devagarinho, o pessoal aí conhecendo aos poucos as músicas. E é essas que eu deveria mais na composição. Você tem que fazer das segundas damas, pô. Com certeza. Isso é bom. Michele, Lula e Janja, olha que sonoridade. Janja, manja. Sabe essas coisas? Não tava fazendo uma rima, Janja, manja. Janja, manja. Tem várias. Entendeu, brother? De João Baird. Tem a Michelle. Agora, do Maconheiro, é o seguinte que o Maconheiro tava falando. É que eu gosto de entrar no universo da composição. Da turma. Se a gente vai fazer sobre boiola, eu até sorto o brioco só pra poder aprender como é que é o que é o que é o que é o que é. Ele fornece a caldo um pouquinho pra... Pra sentir o drama. Pra ficar bem... Pra sentir o personagem funcionar direitinho. Entendi, entendi. Aí eu pensei, eu vou fazer uma música pro Maconheiro. A gente tem que começar a pensar igual Maconheiro. Aí eu já comecei a fazer um negócio, foi assim, porque é... Dizem que a maconha faz mal. Esqueci. Pra memória. Dizem que o maluco viaja nos papos de só. Tô legal, pode crer. Nada a ver. Dizem que a maconha provoca lerdeza. E que o malucão limpa a mesa, come tudo e ri de tudo que vê. Mentira que o bagulho não vicia. São 20 anos todo dia e nada de viciar. Maconha só serve pra ins... Pirar. Mentira que o bagulho não vicia. São 30 anos todo dia e eu nunca viciei. Ao conhecer a danada, eu só... Me ins... Inspirei. Ah, caralho. Falta. Tem faltado, né, Magela? E gente fazendo isso? Quer dizer, mais ou menos, porque se você pega o TikTok e as redes sociais... Tem muita coisa criativa. O povo tem produzido muita coisa em casa, boa. E o povo é muito criativo. Tem coisa muito legal. Brasileira é bacana mesmo. Tem, com certeza. Pessoas simples com o celular criando coisas fantásticas. Até difícil a gente poder dizer assim que eu sou muito criativo. Não, todo mundo é muito criativo. Se tem uma oportunidade um pouquinho de soltar, de mostrar criatividade, ou aparece adoidado. Agora dá uma frustração danada porque, às vezes, você faz uma baita produção e fala Puta, mas esse aqui vai arregaçar. Vai arrebentar, né? Não dá absolutamente nada. Aí você fala, vou gravar uma merda com o que é hoje. Uma bobagem. É verdade, Magela. Aí o negócio estoura. É um negócio sem explicação. Você tem razão. E tem um pouquinho do efêmero também. E tem um pouquinho do efêmero também, né? Aquilo que explode, mas não serve pra multiplicar. Por exemplo, a turma do Para Nossa Alegria. Todo mundo curtiu aquele vídeo. Mas ninguém vai contratar a família pra cantar. E foi, jamais. Foi muito sem querer, né? É. Foi muito natural. É uma coisa que nasceu e fica meio ali na internet. Fica por ali mesmo. Não passa muito daquilo. Já tem outros que nascem ali e brotam. Eu vi um negócio muito legal que ele tava falando o seguinte. Alô. Você viu um negócio muito legal? Vi muito legal. Ele viu, ele viu. O cara falou assim, muito sério. A gente, infelizmente, esse ano, tem tantas perdas que tá acontecendo. É que aquele rapaz que compôs aquela música maravilhosa, o Caneta Azul, a gente ficou sabendo que ele foi encontrado no seu apartamento de madrugada, três horas da manhã, compondo outra. Compondo outra música. Do mesmo jeito, lamentando que ele tá compondo. O Manuel Gomes tem mais de 21 mil músicas. Tem mais de 21 mil músicas. Brinca, brinca com o Manuel. É brabo. O Manuel é brabo, velho. É brabo. Ele esteve aqui, o Manuel é brabo. Ele é fera, ele é brabo. Mas insegura ele não. O Caquinho e o Magela, o que que trouxe vocês pro humor? O que te inspirou? O que fez? O que te transportou? Pô, quero fazer isso. Eu posso falar com você, no meu caso, que o humor salvou minha vida. É meu, Caquinho. Em todos os sentidos. Eu era extremamente tímido. Então, eu usava o humor pra sair da timideza. Que é o negócio que com a brincadeira você sai. Eu tinha algum talento pro humor, mas não reconhecia ele ainda. Então, na primeira vez, ele manifesta como sarcasmo. Você vai ficando aquele amigo ácido, aquele que na hora que pega no pé de um, o cara nem suporta de tão sério, né? E depois, como ele entrou profissionalmente, eu não entendia no começo por quê. Eu figurei tão legal em Belo Horizonte. Belo Horizonte me aceitou de primeira. Você sabe que é um lugar difícil. Minas Gerais é um lugar difícil. É extremamente exigente. Gente, o mineiro é extremamente exigente. Se você não tiver qualidade, lá em cima ele não te aceita. Pela música a gente sabe. E ele não paga o que você pede. É, o mineiro é muito exigente. Ele quer muita qualidade, mas ele não quer pagar muito, não. Então, é difícil demais você lidar. Tudo que acontece em Minas tem muita qualidade. Muitos artistas da MPB testam os shows deles em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque é um público extremamente exigente. E eu não sabia por que gostaram de mim de primeira. Eu achava que era por causa das indecências, dos palavrões. Então, eu compunha coisa cheia de indecência. Você chegou a achar que era porque você era cadeirante ou não? Não. Nunca pensou isso? Não, como eu apareci no rádio, a maioria das pessoas nem sabia o que era cadeirante. Ah, entendi. Perfeito. Tem gente que não sabe hoje, depois de 30 anos de carreira. Caralho, é mesmo. Tem gente que chega e fala, o que aconteceu com você? Eu falo, por quê? Eu só fui pego. Exato, aconteceu semana passada. É, semana passada. Exato, tem contratante que liga pro Caquinho e fala, assim, as condições pra ir do palco. Não, como é que o cara fala do palco? O palco é grande. O outro tava contratando o Espírito Santo. Nossa, você vai adorar o palco. Tem 15 metros de frente. Você pode correr de um lado pro outro. Vai gritando, milagre, milagre. Pode correr de um lado pro outro. É, a Gaúcha, então, se chorar, faz uma música pra ele. Andei, andei, andei até te encontrar. Caralho, velho. O que o humor ajudou mesmo foi que, no começo, era pra desarmar a timidez. Depois, enquanto ele era sarcástico, também era diversão, tava legal. Mas depois, ele foi refinando. No começo, eu achei que gostava das indecências. Fiz muita coisa indecente. Fiquei com fama de indecente em Belo Horizonte. Depois, eu descobri que não era isso. Eram as coisas inteligentes e inusitadas que você colocava na música. E aí, eu passei a trabalhar mais com isso. Mas eu peguei uma família de indecente bem fácil. Tipo o quê? Uma indecente. Eu gosto de indecência. Total, vai. Eu adoro também. Aí, saiu uma paródia do... Saiu uma música do Zezé de Camargo. E eu fiz uma paródia das mais indecentes, que a gente não tem nem coragem de cantar. Não, canta. Só no Ticaracati. Boa. Hipótese. Você pode cantar. Ficou, gente? Como é? O Cê jurou botar sua cabeça. Mas eu já caí nessa. Não se esqueça. Por mais que você faça, não tem jeito. Você é um idiota. Muito bom. Esqueça, cê não vai me iludir. Com esse seu troço de fazer xixi. E nem vai adiantar beijar meus peitos e no meu rego da abicota. Nunca na vida que eu transou com cê. Você é rendido e eu sei vai doer. Se eu dar moleza ou se carca o tripé. E eu fico fodida. E o Pascoal é tão corajoso que ele botava isso no ar há 30 anos atrás. É verdade. Eu é que tinha noção, falava, nunca mais vou cantar isso. E ele mesmo nunca censurou. É impressionante. Eu que falava, falava, não vou cantar mais. Eu adoro isso. Teve uma música que eu canto isso. E quem me regulou muito foi o Magela. Teve uma? O Magela é regulão? É, o Magela. Ele tinha essa visão. E foi com essa sabedoria que ele falou, não é por esse caminho. É o caminho da inteligência e não da indecência necessariamente. Não, eu quero pedir pra quem tocar uma que eu acho que até o Bola caiu da cadeira quando ele tava no pânico. Que aquela é o Melô da Suruba. Mas na realidade, como é que é o nome certo da música? É, o que é? Puta, acho que eu lembro. Vai, vamos lá. A Usdame chegou... Não, não. É porque eu não lembro o nome da música original. A gente avacalha tanta música, você não lembra. Depois do Prazer. Depois do Prazer, vai. Essa a gente pensa que é... Tô fazendo amor com oito pessoas. Eu lembro. É muito bom. Nudo zotebão. Triste é aguentar, não sei. E quem vem por trás só quer rachabroa. No meio da escuridão. Nem sei quem pôs no meio. Pode ser o Nestor, Ricardo Alcidnei. A verdade é que eu pego e a parpo no escuro, eu não sei. Quem sabe a da Mastor, o Claudinho, o Varley. Eu só sei que depois da carcada eu me acostumei. Já nem ligo pra dor, nem esfolar o joelho. Mal começa a suruba, eu vou logo de quatro pro meio. Garro os pés do antenor, a mão do Vanderlei. Fecho os olhos e grito, entra logo o meu rei. Fica depois no meu peito, a curiosidade. No escurim não sei quem foi, que fez a caridade. Isso é muito bom. Pois quando a suruba acaba, o medo me consome. Visto a roupa, coço o saco e finjo que sou homem. Ninguém acredita em mim. Boa, Caquinho. Boa. Ai, cara, isso é muito bom. Aí a gente pega essas piadas, porque hoje estão politicamente incorretas, né? É uma coisa ridícula, chata. E comigo não tem nem dessa. Nós fazemos o show juntos e eu o tempo todo um sacaneando. Aquela piada antiga que tem, aconteceu comigo e o Caquinho, porque como ele fica me sacaneando, eu também é a mesma coisa. A gente estava na praça assim, o Caquinho falou, não, Magela, vai uma tremenda, deu uma gostosa ali na frente. Eu falei, corre atrás dela. Não perde seu tempo, não. Você pega, corre atrás dela. Vai lá. Você provoca muito ele? O Magela, foi legal demais. Magela já está parada lá no coisa. Eu estava chegando com a cadeira perda e eu só escutei o negócio falando atrás dele. Você quer que eu te atravesse? Ele falou, ô doido. Ô doido. Está atravessando a roupa. Você quer que eu te atravesse? Você quer que eu te atravesse? Vai atravessar o Caquinho. Porque ele está de cadeira de roda, você só empurra. Fica até mais fácil. Fica bem mais fácil. Mais tranquila. A espalhinha. A espalhinha da gente sacaneia a gente. Sua irmã tem um salão de beleza. Ela colocou a plaquinha lá, faço pé e mão. Falei, faz dois pés para mim. Ela fechou o salão. É igual eu moro na loja. Vocês vendem a vista? Me dá duas. Me dá duas. Faz dois pés para mim. Ela fechou o salão. Pô, a Margiela chegou lá vendo a vista. Ele foi comprar duas, não venderam para ele, não? Vendo a vista. Só amanhã. Vendo a vista desde que funcione. Desde que funcione. Não, vendo a vista, falou assim, não tem como te pagar, meu amor. Aí eu morava numa casa. Só amanhã numa casa em Luísa. Hoje não tem. Só amanhã. Não tem saldo nessa vista. Caralho, velho. Na minha casa tinha uma escada maravilhosa, grande, adaptada para o Caquinho, para fuder ele. Você tinha escada na sua casa? Tinha uns 30... Não, o aleijado é ele. Eu subo a escada direitinho. Não, eu sei que você sobe, mas, porra, é complicado também, né? Dá, mas você está morando há 20 anos, você deu... Mas esse aí se virou, velho. Eu subo de hoje fechado. Eu sei, mas, porra, ele apareceu na rádio sozinho. Eu sei que você não é aleijado, mas, porra, mesmo assim, você segue com a escada na casa. Hoje eu subo a escada de ré. Estou acostumado com o que eu estou. Aí eu chego lá em cima, o Caquinho está lá embaixo. Eu chego lá em cima, é, Caquinho, eu subo correndo, porque eu já estou acostumado. Ele já subo correndo. Está vendo, Caquinho? Ele chega lá em cima e fala, morra de inveja e desce correndo. É. Eu falo, eu estou ouvindo você descer. É. Mas esse aqui falou que também desce as escadas de cadeira. Não, desce. Desce. E desce de ré. Ele queria descer aqui, eu falei, não. Ele desce. Eu vou fazer pela internet, vou mandar para você já. Não, a gente posta nos stories aqui do Tica. Mas com certeza, eu vou fazer descer na escadaria da igreja, lá em Belo Horizonte, vou mandar para você. E teve uma vez. Me marca. Assim que minha moto estiver pronta, eu estou aprontando a moto. Assim que o quê? Eu comprei uma moto 300 cilindradas e eu estou adaptando ela. Ela já está na fase final de teste. Assim que ela estiver pronta, eu vou fazer o vídeo. Descer na escada, montando na moto e lançar no YouTube o canal Caquinho soltando a rodinha. Caquinho soltando a rodinha. Caramba, como é que é essa adaptação, Caquinho? Eu fiz uma... Eu peguei a moto normal e não quis fazer cortes nela, no chassi e nada. Eu montei uma estrutura paralela e coloquei mais duas rodas e um eixo móvel. Ela deita junto, ela trabalha, é articulada, trabalha junto, é maravilhosa. E ficou mais conhecida como o carro, né? E você mudou todos os comandos de pé, você botou na mão? Como é que você fez com o freio? Não, eu comprei uma automática que aí ficou mais forte. Ah, você pegou uma automática. É escuta e bola. Pegou uma escuta. É, peguei uma escuta 300. Mas escuta, você não precisa de pé. Sim. Não, é bom pra você apoiar no chão, senão você cai, né? É que a nós é metida e fala que é moto, mas é escuta. Então, aí ele botou a rodinha. É, entendi. Não era melhor ter um carro? Eu tenho carro também, mas agora eu quero investir com a moto. Porra, isso é um carro, caralho. Puta roda. Puta carro. O carro já tem. Mas por que que não pega um triciclo, não é melhor? Inclusive, a semana passada eu tava trocando pneu do carro. Mas aí não tem automático. Mas pode adaptar. Ah, sim, tem que adaptar. Aí é mais fácil. Não é mais fácil adaptar um triciclo? Não, é mais fácil a gente pegar a ideia maluca e desenvolver. É, é. É. Aí você tem o que fazer, fica à toa ali, suja a mão, você pensa que é trabalhador, é bom demais? Quando ficar pronto, irmão? Quando ficar pronto? Acho que mês que vem fica pronto. Dá pra levar o Magela na garupa? Ah, dá, tranquilo. Eita, Magela. Não, se der certo, eu tava fazendo uma moto pra mim. Eu quero ver esse vídeo. Perfume de mulher, pô. Eu vou mandar pra vocês, com certeza. O Magela na garupa. Não, não faz questão. Imagina na garupa. Teve uma vez, é verdade. Olha, as pessoas... Isso é verdade. Dão uma mancada sem prestar atenção. Aí a minha ex-mulé tava com um carro lá e aí a menina da padaria perguntou, não sei, aqui, esse carro dele, quando você não pode dirigir, esse carro é adaptado? Aí eu falei, é, se chora... Pra cego, velho. Eu coloco uma bengala assim no para-choque. E vou sentindo, né? E ele vai fazendo assim, vai pra direita, pra esquerda, pra direita... Adaptado pra cego, velho. Porra. Não, eu... Mas você já fez umas cagadas com nós dirigindo. Já, dirigindo. E eu vi, você é só um maluco. A gente lá no cartão do Maldi... Da aldeia. Aldeia, com a japa na frente, eu e o Magela dentro do carro. Eu lembro disso. E eu pra esquerda, devagar mesmo. Não. Eu me caguei, acho que o Maicon e ele estacionou um carro comigo preso no para-choque. Eu lembro disso. Foi brincadeira. E eu estava lá no dia. Você tava? Eu não lembro. Você tava? Eu estava lá. A galera tava. Acho que tava todo um pânico ali. Puta, é verdade. Caralho. Eu me lembro disso. Eu tava lá. Eu assisti pela televisão. Eu falei, o Magela vai me matar. Eu acho que eu tava lá, porque alguns eu fui. Ele foi, vai me matar. Não quero nem ver, meu. Ele é louco e ele topa. Eu já sou excelente. Eu quero ver. Ele não tá nem aí, bicho. Ele topa tudo. Eu acho legal isso. Ele tacou aquelas estrelas ninja, lembra, Magela? Foi, foi, foi. Sabe na parede? Eu cortei o cabelo do bola com... Foi. Com a navalha. Foi. Com a navalha. Caralho, velho. Esse bola é doido. Eu fiz umas coisas com o Magela. Eu não, o Magela é doido. Você ainda tá vivo depois desse 30? Bom, graças a Deus. Magela, como é que você vê essa coisa do carro autônomo? Será que você vai estar vivo ainda pra pegar um carro autônomo, né? Porque na hora, o Magela... É uma mão na roda, né? Exatamente. Não, na roda não, no volante. Você põe a mão na roda e fica sem ela. Vou ficar com mais colega ainda do que aqui. Não, mas seria uma coisa maravilhosa. É, mas agora tem um detalhe seguinte. Questão com o carro agora automático. Automático não, elétrico. Que é o famoso carro de atropelar cego, né? Porque não faz barulho. Nada. Você imagina um carro que não faz barulho. Você não sente nem chegar o carro, Magela. Você tem que colocar igual o outro. Tem alguma leiteira que... Tipo. Pro cego saber que o fim do arco do carro tá vindo. Você atravessou na rua e o carro pé com o pé até doce. Não, a tecnologia tá ajudando o cego. Tava tão maravilhoso, porque você vê o seguinte. Eu, antigamente, eu não via em preto e branco. Depois eu passei a não ver em cores. Depois eu passei a não ver em Full HD. Agora eu não tô vendo em 4K. Olha que você vê o que... Que belo. A evolução da tecnologia do cego. Daqui a pouco você não vai ver em 8K. É verdade. Não, o cara... A senhora falava... Magela, vamos ver um filme, não sei aonde. Não sei o que é. No cinema lá perto de casa. Aí eu falei assim... Deixa eu te falar uma coisa. Esse filme é todo em inglês. Eu não sei falar nada em inglês. Só a única palavra em inglês que eu falo é o Revoar. Mesmo assim, é francês. Aí eu falei... Não, mas tem legenda. Falei... Ah, tem legenda. Agora já facilitou bastante. Agora eu tô reparando uma coisa, Angelo. Eu nunca vi você sem, que eu me lembre. Você não usa mais relógio por causa do celular? Não. Você tinha aquele teu reloginho que você levantava a tampinha. É o do Silvio Santos. Eu tô acostumado ele com aquilo. Eu perdi... E era uma sacanagem que assim... Ele era tão do Paraguai, era tão do Paraguai... Que ele falava assim... É bom dia, são 0 horas e 12 minutos. Era bidutos. 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 0 horas e 12 minutos. Eu não sabia que você ia sem relógio, cara. Aí eu falava assim, por que você usa relógio? Eu falei, pai, pra saber das horas. Geralmente... Você sabe o que é da Apple? Ou da Apple? Geralmente, né? Geralmente. Não é pra bater em ninguém, né? Ô, Magelo, você sabe o que é da Apple? Tem isso aqui, ó. Olha que legal, ó. São 2 e 54. Boa tarde. Tem um Mickey aí, cara. Que fala a hora, sabia? Sabia, Bola? Não sabia. Você não sabia? Só tocando um Mickey, ó. São 2 e 54. Agora eu só quero te fazer uma pergunta séria. Onde é que eu vou achar o Mickey pra tocar? É, então. Não, deixa configurado e trava a tela no Mickey. Aí você aperta o Mickey e te dá a hora. Não, não. Mas é que o celular acontece... É bom, mas é ruim. O iPhone, uma vez, quase que eu fui dispensado lá da Praça Nossa. Por quê? Aliás, eu gravei ontem. Foi legal. Provavelmente na semana que vem. Show, show. Legal. Se não cortarem, vai pro ar. Quinta-feira que vem. Se não cortarem, vai pro ar. O Carlos Alberto fala assim... É, não gostei muito. Essa coisa não ficou boa. Aliás, as risadas da televisão, maravilhosa. A Luciana Gimentos... E a da Eliana, a da Eliana não tem kill, né? Ela é aguda e parece buzina de estacionamento, não para. É isso mesmo. E do Marcelo de Norga. Aí eu esqueci o que eu tava falando. Você foi gravar praça? Não, não, foi antes. Eu esqueci. Do relógio, acho que é do relógio. Do relógio? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, não. Ou do celular, que você quase foi... Ah, tá! O celular é o seguinte. Eu falo assim, ah, com a Siri. Ligar para a dela da praça. Você quis dizer ligar para a cadela da praça? Eu falei, não! Não faz isso, filho de uma égua. Porque tá dando uns bugs esquisitos no iPhone ultimamente, que você fala uma coisa e ela responde outra. Parece a velha surda. É igual o GPS de carro. Quando você aperta lá pra falar também, você fala e nunca te entende. É verdade. Ligar para a carioca. Ligar para a parinha. Não liga. Aliás, o GPS, carioca. É uma desgracia. Eu tenho uma parte no meu espetáculo que eu faço uma sátira. É mais ou menos isso aí. Porque eu falo que os produtos têm que se destacar em qualquer propaganda. Não quem está apresentando. Aí eu falo uma brincadeira que nós temos a nossa querida Araci, que ela até já falou que gosta, que imita ela. Aí eu falo assim, minha amiga, meu amigo, você que está com problema, os seus problemas acabaram. É aposentado, pode comprar. Aí eu falei, como é que seria a Araci, a voz do GPS? A 200 metros, pode virar. A 400 metros, pode virar. E tem a Solange, a Gaga de Léo, como é que seria o GPS? O GPS vai ser... Ixi, já passou. E aí ela passa. Ela passa bonito. Curva acentuada. Ixi, passou de novo. E tem a Dersi Gonçalves. Ah, vai. A saudosa Dersi Gonçalves. Como é que seria o GPS? O porra, sai dessa porra, esse carro velho, cara. Essa porra não sabe andar, cara. O trânsito é todo embossetado. Desci faz uma foto do caralho. Pode ser, é genial. Cara, que esquina. Aquela irreverência gostosa, suave, não senhora. Autêntica, né? É muito bonito. É muito legal. Ah, vai tomar no cu, meu Deus. Era muito engraçado. Não, e ela contando pro Jô, da pomba gira, eu, gente, eu rolei no sofá de rir, que ela falou que passou por um terreiro de maconha, que a pomba gira passou, passou pela pomba gira, a pomba gira falou com ela, não gosto da cena não, falei, o que você falou com a pomba gira? Vai tomar no chocu. E foi embora. Mandou a pomba gira, tomando o cu e foi embora. Ih, foda-se, velho. Que se foda. Tá errada, tá certa ela. É, bom demais. Você já imaginou a Desi Gonçalves falando do humor de hoje, dos stand-ups, o que você acha desses palavrões? Esse palavrão é da puta, cara. Não precisa falar palavrão, porra. Porra, caralho. Tem esses filhos da puta que levam filhos pro... E esses funk, Desi? Esse funk, gente, essa puta que... É uma bacharia do caralho. Tomar no cu. Temas, criatividade, inteligência. Eu adoro um baile funk, que é o único lugar que foi feito balejado. Você chega lá na porta, eles já estão, senta, senta, senta. Opa, aqui eu não tenho que ficar em pé. Aí eu não canso. É bom demais. Puta de marido. E você já com a cadeira aqui, já, no ritmo. Você tá lá na porta, eles já estão, senta, senta. Eu já tô sentado. Opa, 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 opa. Não tá sentado. Por que que eu não gosto de achar? Você chega lá e diz, tira o pé do chão aí, que já cai com o pé. Aí não tem jeito. Aconteceu o seguinte, o Caquinho foi contratado pra fazer um show pra cadeirantes. Pros PCD. Tinha mais de 80 cadeirantes na quadra. Aí chamaram o DJ, o DJ é a primeira música que ele coloca. Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Eu achando que ia ser uns 8, 10 cadeirantes. Revida, revida. Você achou que ia ser menos. Eu achei que ia ser uns 8, 10. Tinha uns 50, 80 cadeirantes. Eu já olhei pra ele. Eu já vi que hoje eu não vou ser aplaudido de pé. Revida, revida. Onde foi, Caquinho? Não, peraí, revida. Eu já falei, já vi que hoje eu não vou ser aplaudido de pé. Não, não vai. Eles racharam o bico adorado. Não, a revida. Você viu o que ele falou pra você? Vamos pular só pra revidar? Revida, assiste. Não, deixa. A gente aponta. Esse seu olhar quando encontra o que eu... Olha pra mim não diga nada olha pra mim revidou, revidou. Não, foi feita uma música pra mim. Olha nos olhos quero ver o que você diz. Mas onde foi esse show, Caquinho? Foi lá em Belo Horizonte. O pessoal sempre, o PCD contrata a gente. Ah, é? E tal, leva. Não chamavam antes, não. Porque eu tinha incluído muito pouca coisa de deficiente. Meu show era mais indecente, mais safadido do que... Era ou é? É ainda. Ainda é, claro. Eu gosto muito de falar com casais. Bobagem. Não, eu gosto de conversar com casais. A gente não tem palavrão no show por incrível que pareça. Eu prefiro a ilusão do palavrão sem inventar. Deixar subentendido. Você chama o negócio de negócio e é muito mais interessante. Você chama de outros nomes e fica muito mais bacana. Eu fiz uma música pro Bilal. Antes do Bilal, eu lembrei desse negócio do encontro de cadeirantes. Eu falei assim, o Caquinho tinha dois carros, né? Um comportamento. Dois carros? Dois carros. Aí ele... Quando era o show normal, ele era um carro pequeno. Quando tinha apresentação de cadeirantes, ele tinha um comportamento maior, o comportamento maior, cabia mais uma cadeira. Ele arrumava a mulher. Esse peda azul... Esse peda azul... Esse peda azul fala que eu ficava cantando as meninas lá. Esse peda azul fala que eu ficava de chave. Meu porta-malha é grande, cabe duas cadeiras. Ô Caquinho, que fodido, velho. Quando o show é normal, vai com o pequeno. Ai, caralho. Pô, eu vou dispensar a mulher que não pode correr, é bom demais. As outras cores de mim, as que não pode correr, eu já laço e pego. Fora uma seca que ele pegou, que eu não vou falar o nome. Puta que pariu. Não peguei nada. Caquinho é forte, velho. Ele pegou, Caquinho? Pegou. Estou perdendo, é por isso que eu fico assim meio distante. Ai, que do caralho, velho. Pega aqui pra você ver. Pega aqui pra você ver. Pega não. Vai que eu gosto. Vai que eu gosto. A avó tá babando já. Fica bacana. Caquinho, você vê na frente e se atropela, né? Tá na mira. Vê na frente e atropela, né, Caquinho? Que maravilhoso. Música do Bilal, Caquinho. É porque eu gosto dessas composições mais inusitadas, aquelas que ninguém faz. Claro que o Arito Leia já fez música pro Bilal dele também, que é linda a música, né? Não, o Arya... Eu adoro a música que ele fez. O Arya é foda, né? O Arya é precursor em muitas coisas. Você foi safado. E outra coisa, quando pensa que a gente tá só puxando o saco ou qualquer coisa, não, o cara tem história. Eu tenho 60 anos, a Arya Toledo estreou um ano antes de eu nascer, velho. A Arya estreou a carreira em 61. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas Eu nasci em 62, tem que respeitar o cara. Que eu tive contato, é molequinho que eu tive contato com humor, por quê? Porque a gente queria muito escutar, tipo, a fita. E a gente tinha disco, fita deles. E meu pai não deixava. Porque ele falava uns palavras. Ele era molequinho. Então a gente tentava de qualquer jeito afanar aquilo pra escutar. E um dia nós conseguimos. Pra escutar escondido, né? E ele mandando escuta palavrão. Lá em casa era do mesmo jeito. A gente tinha que escutar escondido. Mas o Arya Toledo foi o primeiro contato que eu tive com o moço, assim, sabe? De falar, cara, o cara tá contando piada, né? Isso. Coisa legal. Se a gente rolar de rir, o Arya Toledo foi no show do Matheus Ceará e saiu no meio e foi embora que eu fico com o velho. Não, Matheus. O Matheus. O Matheus, viu? Ele só fala do trova, velho. Matheus é gênio. Matheus é... Não, Matheus é show. Música da piroca. A do Bilal é... Eu compusei essa pro meu, né? O Arya Toledo fez pro dele, eu fiz pro meu. Tá. Esse braulho meu tá cheio de coisa Por qualquer coisa o fé da mãe já desce A gente custa arranjar uma doida Na hora H o traidor não cresce E vive escondidinho entre os cabelos Nunca escuta meus apelos Cabisbaixo adormeceu Já tentei instalar manivela Pra mil santo acende vela Mas o meu braulho morreu Nesse momento eu penso pra que é ser jumento Se o diabo do instrumento Se esmode e se aposentar Ele não quer saber de tapa na peteca É um difunto de cueca Que só presta pra mijar Fui num doutor Ver se escutavam os bons conselhos Ele me aparpou os penteios Desde o umbigo em teras bolas Falou que o jeito é desfazer Dos preconceitos Pôr silicone no peito Dar o trem e virar boiola Não tem solução Penteio do umbigo Caraca Porra Imagine Os penteio do umbigo até nas bolas Daquela polegada boa Puta moita gigante Deu um tapete até Caraca Aquele matagal Que maravilhoso Muito bom falar besteira Que maravilhoso Você dá uma depilada na binguela, Mangela? Você ouviu? É Mas tem que fazer Mas ele não Se ele corta Alguém deve dar Cuidado, Mangela É, eu tenho que ter muito cuidado Porque não enxergar É, então Ainda mais naquela parte Já dá Se dá O saco é enrugável Ali próximo a falecida Isso Não, mas é o difícil mesmo O trem Você ainda consegue Dar uma Uma guaribada Que você ainda pode puxar pra lá Pra cá Pra esquerda Pra direita É mole Vai pra qualquer lado É verdade Agora Depilar a beirola do Toba Que é dificuldade Você fazia a curvinha do Presto Barba Entrar ali na prega principal É difícil, velho Do Presto Barba Cabe aqui no cu A dobrinha do Presto Barba Não entra na prega principal Gruda ali Imagina a desgraça Cortar o cu Com o Presto Barba Como é que você aparece Quando o doutor A primeira fez chan A segunda fez chum Eu vim pra cá Vagela faz com o Presto Barba Dali, Vagela Não Sem enxergar Eu faço com cera Ai, que delícia Ai, que delícia Dói pra casete Pelo amor de Deus Você até enxerga, né, Vagela Nossa, eu acho que eu faço isso Até por causa de quem recebe a mamada dessa Dói tanto que eu Dói Que eu vou enxergar Que negócio que dói Que ela até enxerga Caralho Na hora Na hora Depilar o negócio Eu nunca depilei a Não, o Toba Nunca Não, mas eu depilei o resto Eu depilei a barba Arrancou sangue A berola ali A Próxima ali Eu sou tão frouxo Que eu fiz a unha Eu sou tão frouxo Que eu fiz a unha cutícula Só uma vez E só da mão esquerda É, né Assim que eu casei Ai você quer fazer as vontades Da esposa A esposa Pede aquele negócio, né Ah, deixa eu fazer a sua mão Eu sou manicure Falei, tudo bem Entreguei a mão esquerda Colocou lá dentro da aguinha E tal Falei tudo do jeito que ela quer Depois que ela acabou Falei, me dá outra Falei, nunca mais Fui embora Não, porque doeu Doeu, machucou É mesmo Deixa aí que cutícula é proteção da unha Deixa ela aí É E o pé Ela não fez Aí eu só fiz uma Eu não deixei fazer nem uma mão Uma mão só Você acha que eu vou deixar fazer o pé? De jeito nenhum É Não deixei em custo Você é manco Se ela fizer um pé Aí você já fica com dois Você já fez Você já foi manicure Ou Magela Não, eu já fui Eu fui na manicure E eu ser manicure Você já imaginou Ninguém ia querer O cara vai ficar sem a Faz uma mão É você que tem que fazer Você vai sair Tem que sair Mas você é vaidosão, Magela? Sou, sou Magela é demais Eu vi que você fez transplante agora Eu achei até bonito Você me ligou, né? Lembra que você me ligou? É, fiquei com inveja do Carioca Carguntei como é que foi Como é que é Do Carioca tá com uma puta cabileira É, o Rejuve Tá cabiludão também A clínica Rejuve Tô fazendo o pau do Carguinha Espentelho Vai do umbigo até o saco Não, eu não era pra ter nada Eu não era pra ter nada Galera Não, o teu tá gigante Precisa cortar Não, eu vou cortar amanhã Puta merda Mas o cara Eu não era pra ter nada aqui Zero, zero Aquele tiozinho mesmo Só o Paralamita Não, nada, nada E graças aí Graças ao Dr. João Eu tô bem Mas o Magela Foi legal Ele não precisava Mas eu não precisava Eu tinha um entradão aqui na testa Não, o Magela O Magela me ligou Ele falou assim Ele falou assim Vê se o médico é bom Pra não fazer nada Me dá essa consultoria Vai você primeiro Não, não, não Pra eu ver Ele mandou assim Ó, o médico me mandou aqui O trabalho que ele faz Você pode dar um aval pra mim? Eu falei Pode fazer, Magelinha Tá aprovado E eu acho muito legal O Magela Ser muito Ser vaidoso Tá se cuidando melhor Se você pegar imagens do Magela Tá mais magro Mais novo Ele é mais inteiro E mais bem cuidado É verdade Do que há 30 anos atrás E você tem razão Você passou a se cuidar melhor O Magela era zoado Mas isso é É isso, não é isso É, com certeza A tioca Não é isso aqui, Magela? Ele enxerga Eu não tô ouvindo não, cara Não, mas você tá sentindo o cheiro Você já entendeu Pega a minha mão Que você vai entender, ó Pega aquela É na mão mesmo? Não, não, é na mão, né Pega aqui na minha mão Não, cadê essa mão? Um copo d'água aí Passa a mão Pra você fazer o bralho, ó Vê se você entende O que eu tô falando Entendi É isso, Magela? Não É por causa disso, né, Magela? É lógico que é por causa disso A clínica rejuvenesceu Eu agradeço pro pessoal Que fez um trato E vai sair Agora eu quero saber O negócio do Carioca Você tem quanto tempo Que você fez o implante? Puta, eu já fiz três Mas por que três? Porque Um em cada região Porque assim É A devastação foi tão grande Ah, eu ouvi falar É verdade que espalha mesmo Fica que nem o Ronivon? Como é que é? Ronivon não Tony Rambos Puta Não, não O que que acontece? A minha calvície é generalizada Minha alopecia é generalizada Então eu tive que fazer aos poucos Pra poder ver até onde Sim, sim Só que tem que tomar injeção no cabelo Cada caso é um caso É Por isso que tá grande assim Porque eu tô tomando Umas vitaminas no couro cabeludo Aí você não quis usar peruca, Magela Não, não Seria necessário Porque tinha Só uma entrada Ah, tem bem pouquinho É Então daqui Não, o Magela não tinha nenhum problema de calvície Eu achei estranho ele querer fazer Oito meses depois Eu tô Pra que você tá inventando isso? E mesmo porque também Você não vê Então não te incomoda É Reflorestamento aqui Esse é sempre bom Gente, olha só Ele quer o que eu fiz a mão pra ele Ele quer a choca Ele não tá preocupado com o cabelo pra ele Ele tá preocupado com o visual dele De lá pra cá Pra quem tá vendo Ele vai ganhar um negocinho a mais Agora que eu entendi Agora que ele entendeu É lógico Agora que ele entendeu É lógico Porra, Magel Mesmo a partona Eu só entendeu Foi de novo Pra você ver se é isso mesmo É isso mesmo É isso Ah, como era grande Ah, isso mesmo Era isso mesmo, Magela Foi por isso que você fez a Foi um toldo, né É, lógico Carioca Deixa eu contar a mudança de ação Eu só falo aqui do Caquinho Porque eu tô lembrando Às vezes ele esquece O Caquinho foi assaltado Não foi Covardia do caralho Não, eu já passei De um montão de coisa Aconteceu o seguinte Ele tá lá no carro dele Aí o pessoal Sem saber Que ele é lejato Cadê ele? Desce, desce, desce Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Aí o Caquinho Ele anda de joelho Então ele Ele desceu Só que ele caiu de joelho Aí o cara Levanta, rapaz Não tá rezado não, velho Eu vou levar o carro De qualquer jeito Vai, né Aí ele levantava E caiu Levanta Levanta a cara Aí, tem que saltar Nem, tá bêbado Tá nem conseguindo Ficar em pé E com o carro Acontece cada coisa Que é maravilhosa Caralho, Caquinho Um dia Eu vou fazer um show Lá em Ouro Preto Não sei, imagina Quando eu estive de moto Aquele monte de descida Em Ouro Preto Que é subidona Eu parei o carro Numa daquelas subidas E fui fazer o showzinho Aí, quando acabou O show Não era ainda humor Não, era cantor de noite A gente cantava MPB É, uma casinha ali Era músico Aí, quando eu tava voltando Pro show Fiquei até mais tarde Tentando ganhar a menininha Que não rodou nada E tal Foi com o carro grande Sozinho pro carro Não, não era cadeirante não Era o carro pequeno Desse dia tinha outra cadeirante lá Pra fazer uma barbina Foi o carro pequeno Quando eu chego no carro Eu vou passar da cadeira de roda Pro banco do carro Esqueci de travar a cadeira A cadeira desceu sozinha De cedo Parou uns 40 metros Na frente Bateu lá num poste Aí eu dei uma olhada pra rua A rua era contra a mão Falei, pô, eu entro na contra a mão Eu vou, posso Alguém bater em mim Se eu der uma volta no quarteirão Alguém leva a cadeira Eu vou esperar alguém pra buscar Pra me ajudar Tá descendo um daqueles Típico mineirinho, velho Que só faltou o bigodinho Roda pé E o cigarrinho de paia na boca Mas aquele jeitinho Bem mineiro Ele passa lá Fala assim Ô meu senhor Por favor O senhor pegaria a cadeira de roda Ali embaixo pra mim? Fala assim Pega, senhor Mas mineiro é desconfiado, né? Quando ele começou a ir pra lá Acho que ele pensou Esse cara tá roubando a cadeira De um alerjado E ele voltou lá no carro Falei, a cadeira é do senhor? Falei, é O senhor precisa de ir pra andar? Falei, eu preciso Falei, então como é que o senhor Foi daqui lá? É verdade Tá a 40 metros, caralho Ainda nem eu vou vir Falar com ele Ela desceu sozinha Aí tá lá, volta sozinha Com o pé da mãe Volta sozinha Um cacete Mas é verdade Como é que você veio De lá até aqui? A outra coisa É o pessoal estranhar Eu dirigir Mas só que é o seguinte Não é só dirigir, não Aleijado não pode ter carro novo, não Um dia eu tô no centro lá Resolvendo um negócio E eu andava de bengala Nessa época Eu ando de cadeira De bengala Tem vários jeitos de andar E ao mesmo tempo Não ando de jeito nenhum Aí eu tô saindo lá Da coisa Começou a chover Eu falei, a minha bengala Vai escorregar Vou pedir a mão pra alguém Pedir o braço pro cara Falei assim, você me leva Teu carro, por favor? Você leva, sim Aí na época eu tinha um Opala Dois anos de uso E um chevette caindo os pedaços Do outro lado da rua Eu tentava ir pro Opala Ele me empurrava pro chevette Eu tentava ir pro Opala Ele me empurrava pro chevette Ô caramba Meu carro é aquele ali Ou você com um carro Um dia se pedir na ajuda Rapaz, não dá Eu preciso, ué Não tem nada a ver Os caras não concordam Não queria que eu entrasse No meu carro não Tinha que entrar no chevette Que nem era meu É legal você gravar um vídeo Você botar um puta Porsche E outro carro vem E vem pra onde a turma te leva E o teu carro Você mesmo que faz a adaptação Lá do acelerador Como é que é? O carro eu adaptava antes Sempre gostei de usar Pelo menos um dos pés Pra manter movimento A perna direita Que é a grande comprometida A perna esquerda Ela ficou fina Mas ela tem os movimentos E a outra? Ela tem os movimentos Mas ela não tem a força A outra é só pro câmbio A outra é só forte A outra só entra e sai Não faz mais nada Mas aí eu sempre usei Sempre fiz questão De usar a perna esquerda Pelo menos pra embreagem Pra manter ela exercitando E eu adaptava acelerador E freio na mão Sim Mas com o advento Do carro automático Eu não preciso mais Aí eu dirijo com o pé cruzado Aí eu só cruzo as pernas E dirijo com o pé esquerdo E não preciso adaptar mais nada É Agora é só pegar e andar E carro Hoje em dia não precisa mais nada O automático não precisa mais nada Só precisa do freio, né? Que maravilha Aí eu posso usar outra perna Pra outras coisas Entendi Ô Mariela Eu tenho uma curiosidade Que eu ouvi aquele filme O Ray, né? Sobre a história do Ray Charles Sim, sim Certo E ele era um pegador E a tática dele era pegar no braço Das meninas Ele pegava o braço aqui Pra saber se a mulher era da hora ou não Tipo a grinha Constituição de pele Ele sabia tudo Não, mas eu Dois mamão e um bombril Na cama Ele diverte a noite inteira Já enganou o cego Muita sacanagem Dá dois mamãozinhos Ganha um bombril Eu pego o cedo Hoje é chupando o bombril Bombril até enferrujado Eu passei o MF Você não se cuida não Não depila Que sacanagem é essa Carlinhos Bombril Entrando achar alguma coisa No meio do bombril Não, eu sempre tenho Mas como é que é a tática do Magelo? Eu não, eu tenho sempre um secretário De absoluta confiança Isso Porque tem muito cara O que o Magelo pode confiar É nos amigos que ele tem São os amigos Que são os grandes olheiros Ele não tem a tática do Ray Charles E Ray Charles também Enganava às vezes Tem umas que Dão um bracinho bom pra você E tem outra coisa Isso é outra O cara vai com a mão no pulso Põe na bunda Põe na coxa Tanto lugar me deu pra colocar a mão Mas qual é a tua tática assim Quando você tá É a ideia Como é que É a voz Magelinha Magelinha no ataque É a lábia É a conversa Não, mas o que que te atrai Numa gata Num primeiro momento Você tá ali A ideia Como é que é Eu sei que você é tímido Mas a gente quer saber Não, mas eu conto Porque o cego Não enxerga Vai na base do toque Então Eu gosto de mulher De cabelo comprido Aí você faz carinho Você faz É mais uma opção Cabelão Mulher que usa mini saia Porque aí evidentemente Que você tem que Porque não é sacanagem É verdade Porque Quando você tá num restaurante Por exemplo Você vê uma menina assim Você dá uma piscada Ela dá uma cruzada de perna Aí você enxerga Joga um cabelo Isso, exatamente Agora no meu caso não Os sinais são muito difíceis Pro Magela Não só disso Não só da conquista Mas todos os sinais Você tá conversando Por exemplo Com alguém Negócios A pessoa não tá tão receptiva Se pela linguagem corporal Você repara E muda o rumo Da sua conversa Né Você tá querendo fechar um negócio Pô A gente trabalha com patrocínios Tem toda a razão Então você vai levando O assunto por um lado E você vê pela linguagem corporal Que o cara não correspondeu Você vai pra outro E o Magela Ela não tem essas armas na mão Eu quero dizer Eu quero um recado Pra você que é oftalmologista Uma medicina Evolui mais Aliás Eu vou até contar um caso Que foi muito interessante Eu tenho que voltar a enxergar No outro e outro no outro E ele soltou uns 15 para um Enquanto ela tava chocada com todos Foi muito legal Não, mas O lance da sexualidade Inclusive Eu falo pro pessoal aí Você que tem zona Por favor Cumpra o que a lei Obrigada Coloca Não Coloca um elevador Uma coisa assim Porque Na Embeador do Zonde Nós temos lá uma Eu chamo brilhante É um centro de diversão noturna É Centro de diversão noturna Mas deve ter uns 40 degraus né Nossa Aí eu falei com o Caquinho Aleijado Não pode ir no trinite Como é que você faz aqui? Você chega lá E fica lá na morana Embaixo Aquela escadona Aí se você consegue subir Chega lá em cima Você já tá ofegante É A menina pergunta Qual que é a sua fantasia Pra descer montada Na sua cacunda Porque eu não aguento mais Ele já chega lá arrebentado Como é que vai conseguir Ele não te Ele vai Qual que é a sua fantasia Pra descer montada Não E tem aquela outra Aquela outra frase clássica Pra você Ele vai ser foda né Ela fala assim Vamos subir Que jeito cara Meu filho Se você me levar Se você chegar lá Ele não consegue tirar meia E o pessoal faz umas perguntas Meio estranhas né Porque quase sempre Problemas de deficiência Tem a ver mais com acidente Mas a maioria das pessoas Não sabe Quando a gente tem paralisia Não afeta nada Do lado sexual Geralmente é quando você tem Algum problema na coluna É E afeta Às vezes É que a rapaziada Tem uma injeção Mas eles fazem as perguntas Aí a menina Estava fazendo uma entrevista Ela sem jeito De perguntar Você tem alguma dificuldade sexual? Eu falo assim Tem transar em pé Eu caio Toda vez que eu tento Eu caio Eu não sei porquê Eu não conseguia Até hoje É verdade Eu não consigo Transar em pé Quando eu tento Eu caio Ah merda Ou então você Me pendura aqui Na árvore Depois esquece Vai embora Aí é a merda Você tem que cobrar Com aqueles Esos esqueletos Que tem agora Eu acho que o Esos esqueleto É a salvação A gente tinha que pesquisar mais nisso Tinha que investir mais nisso Agora Eu tinha que investir mais nisso Agora Esse Por exemplo Magela Toda vez que eu conheço Magela Há muito tempo Sim Muitos anos A gente conhece o Magela E o Magela Eu percebo que ele é muito tímido Ele é muito reservado Ele é Ele não quer muito Ele não é muito de tocar em assuntos Magela de namoro Ele é um cara Não Ele tá lá outro dia com a menina Fala assim Vamos fazer amor Fala que você quer comer Que aí a menina vai Fazer amor Seja mais direto O Magela é educado Vamos fazer amor Você tá solteiro Casado Ele não gosta de falar Quer ver Não Olha lá Graças a Deus Eu tô solteiro É Por isso que eu falo Mulheres por favor Mande nudes pra mim No meu Instagram O Instagram é Magela Ceguinho E aí eu vou fazer uma seleção A gente bate um papo Quem sabe Arroba Magela Ceguinho É Arroba Magela Mande nudes pra você ver Mande nudes pra ele Siga o Ceguinho Eu vou mandar uma foto Do meu saco Pra você Magela Eu entrego o Caquinho Eu não vou querer Ser o secretário aí não Eu não vou querer Ser o secretário Ô Magela Você já fez Aquele amigo sommelier Do tipo assim E aí Servir Mandou umas fotos pra mim Faz 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 Mesmo sabendo Tem uns amigos sacana Não é lindo Magela A única coisa que é Você tem um detalhe pequeno Uma bobagem É Uma dama de paus É Só tem uma bilega O pessoal do café com bobagem Te sacaneava muito Né Magela É De pegadinha Essas coisas O tempo Não, não Fazia de falar mesmo Assim De sacanear Não De vez em quando Colocava um balde Na minha frente Assim Não é coisa pouca Nada que for complicado Mas é que agora falando sério Os oftalmologistas O doutor Fábio Canadano Que é um dos melhores do Brasil Ele me falou Há 20 anos atrás Imagina a medicina Tá evoluindo Você vai voltar a enxergar Já já Você vai voltar a enxergar Aí passou 2 anos 5 anos 10 anos nada 20 anos Foi doutor O senhor não falou 20 anos Já chegou 20 anos Se eu voltar a enxergar Com 90 Eu não vou querer não O que é que adianta Eu tô vendo Eu não posso fazer nada Fazer mais bosta nenhuma Nada vai responder Já não tá respondendo direito Agora Imagina Com 90 Com 90 Não aí não Quer ver uma outra coisa Que hoje em dia é mais fácil Hoje a tecnologia Joga muito a favor Tudo facilitou muito Não Mas por deficiente visual Não é bola Porra É um avanço Sim Ah sim Cara Metade das coisas Resolveu Por exemplo Cachê de show O cara te dá um cheque O cara te dá dinheiro Como é que era receber Naquela época Porque hoje você Cara manda o pix Você bota lá E ouve o sal Hoje em dia as notas Tem tamanho diferente Mas como é que você Contava o cachezão do show Quando o cara te pagava Não Sempre eu tinha uma pessoa Que enxergar Tava junto Não Mas e essa pessoa Se o empresário Às vezes rouba O cara Vem Imagina Não Tanto que enxerga Que já foi roubado Por empresa Porra Quem nunca Quem enxerga Já é roubado Exatamente Aliás O cara fala Que te dá mil Te dá oitocentos Porra O carioca No início da carreira Não é fácil Falar assim Já tem uma tática Dos empresários A desculpa Que eles fazem Como é que tá a venda Não, tá vendendo Não, eu sei que tá vendendo Não tô distribuindo ingresso Não, eles estão ligando Tu tá ligando Quando vai chegar Não, aqui o pessoal Costuma comprar na hora Aí depois Não, eles costumam chegar Em cima da hora 15 minutos antes Aí você Às vezes nem chega Mas como é que você Sempre tinha alguém Com você então Magela É assim Não, você sempre tem Alguém pra dar Uma checada Tem um staffzinho Checa e pra checa Eu viajo muito sozinho Mas na hora do show Tem sempre Na estrutura Tem sempre alguém Pra auxiliar E a gente tem sempre Quem faça isso E agora Vocês estão fazendo Show juntos É isso, Caquinho? A gente tem Sempre teve Espetáculo juntos E separado Tem o show Só do Magela Sempre teve os meus shows E a gente resolveu Fazer juntos Cegos, Mancos e Loucos Porque um dia A gente juntou Essas histórias reais Eu nem contava No meu show Eu fazia só músicas Mesmo e tal E contava bobagem Textos de bobagem Mas não contava As mazelas de deficientes E etc Um dia começou Nós dois a sentar E contar um pro outro Acabou Foi super divertido Fala, pô O espetáculo já tá pronto Tá pronto É só pegar e levar E pronto Que legal, cara E a afinidade Dos dois Não se sentirem Coitadinhos Por causa disso Exatamente A gente saber Enxergar o outro lado Até quando o outro Vê a gente como coitadinho A gente dá aquele desconto Pra ele Porque é coisa de cultura É normal É de como a pessoa aprendeu Ela não sabe Às vezes Isso é uma coisa Que eu sempre admirei No Magela É Desde o primeiro dia Que ele foi na rádio Que chegou Num bom humor Brincando Eu falei Cara Ele veio Eu nunca fui coitadinho Nunca fui coitadinho Você também É verdade Eu tenho Eu tenho até muita pena De quem é coitadinho De verdade Que a pessoa que joga Aquele negócio Porque ele é coitadinho Ah ela não me quis Porque eu sou aleijado Não Foi porque sua cantada Foi ruim Se sua cantada fosse boa Ela sentava na cadeira de rodas E ia embora com você Entende Toda a razão Não é porque eu sou preto É porque a sua cantada Foi ruim Senão ela agarrava o negão E saia com você Você tem toda a razão Não é porque você é pobre Tem um montão de gente Que junta com gente pobre Sem o menor problema E cresce junto É porque sua cantada foi ruim Sua conversa foi ruim Você não tá sendo uma boa pessoa Que legal Você não tá oferecendo A coisa que a pessoa tá esperando Né Você não tá sendo capaz De sofrer A pessoa do que ela precisa Não E o tanto que eu aprendo Com esse cara O Magela era o O famoso terror Da escolinha do Gugu É A gente aprende Safadão Eu sei Eu até caia da cadeira Né Aí sim E o que a gente aprende Com esse homem Entende Matéria de marketing A gente fez um espetáculo Que era o espetáculo Que ele promovia Com outros humoristas Junto comigo Comédia de boteco Que é o comédia de boteco O comédia de boteco Em Belo Horizonte A gente fala muito bem De Belo Horizonte Mas a gente sabe Que Belo Horizonte Em certos aspectos É meio roça Porque você não tem muito Pra expandir certas coisas As grandes empresas Não estão lá Lá está a filial Isso é a realidade É do Brasil inteiro As grandes empresas Estão em São Paulo Rio de Janeiro Essa é a realidade Né Ou nas cidades Que tem em Porto Tem algumas também Muito importantes É em Vitória É por causa do Porto É Salvador Mas Belo Horizonte Não é esse tipo de polo É um polo cultural Até muito interessante É E é um polo cultural É um polo cultural Muito interessante Produz músicos maravilhosos Produz escritores maravilhosos Minas produz Artistas maravilhosos Minas é sensacional Mas na hora de você Expandir pro mundo Não é o lugar certo Entendi Se você não vem pra cá Se você não vai Pra um centro Você se lasca Eu sempre me fechei muito lá Eu sempre me fechei muito lá E isso é um dos pecados Entende? Porque você não expande O que você sabe O que você sabe Eu tava comentando Até com o Rolado Que eu sou muito arredinho A internet também Ele não é o cara de internet Mas tô mudando agora Porque eu tô aprendendo Que isso Você tá suicidando Você tá matando a sua carreira É um suicídio Com toda a razão Se você não entrar na internet É um suicídio Hoje em dia Porra Pra vir aqui Eu pedi um amigo Sério Eu pedi o Renato Renato Peoli Falei Faz um site pra mim E disponibiliza Pelo menos as músicas Pra quem quiser Poder comprar um download E eu não tinha colocado ainda O Renato teve que resolver Isso essa semana Já tá no ar É o www.caquinhobigdog.com.br Lá você compra os CDs Você consegue baixar o pendrive Baixar os downloads Por que você não disponibiliza Que legal Mas não tinha Até a semana passada Eu criei pra vir aqui Caralho, velho Ó que legal E a partir disso Eu vou criar mais Vocês me incentivaram A criar mais A partir disso Eu vou criar mais coisas Caquinho Caquinho Você tem quantas músicas Gravadas A umas 60 60 e 70 O que você não disponibiliza No Youtube E no Spotify Acabei de disponibilizar Agora pra download Porque eu vou providenciar Mas você registrou Tudo é registrado Então põe no Spotify As minhas músicas saíram O primeiro CD Saiu pela IMAI Os CDs são oficiais Olha aí Certinho Eu era da Verde Eu lembro da Verde Eu era da gravadora Verde Os discos saíram Com arranjos De Ringo de Moraes Ringo de Moraes É um arranjador Baita Que trabalhava com Tim Maia Porra que legal Que o Ringo Que produziu o meu disco É um trabalho muito bom O nosso amigo aí Porra O produtor da Fugiu o nome dele agora Da Midas Do Midas Porra O O Fugiu Caralho É Quando some o nome é brabo Porra Vem aqui Te deu um rosa Me ajuda Não Caralho Ajuda e ninguém sabe Da minha gente Aí bola Quando vocês não te veem Não me deu Eu tô com a cara dele Na minha frente Claro Claro Será que a gente Não tiver mais Bonadio Bonadio Ah Bonadio Foi o Rico Bonadio Rico Bonadio Adoro o Rico Bonadio 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 é maravilhoso Lançou Mamonas E outras coisas Mas ele era da Virgin Isso Ele era o cara que Ele entrou depois Ah ele entrou depois Que era praia dele Que era o João O João saiu Não mas isso Você tem que fazer João Araújo Quem era? João Araújo Saiu E entrou O Rico Bonadio É com music Botar em tudo Que coisa Botar nas plataformas E eu vou colocar assim Então se a galera Fora no Spotify Agora já tem Não No site dele Aí acha no meu site No site dele Mas tem que colocar logo www.caquinhobigdog.com.br Sabe por quê? Se você começar a fazer Os podcasts E a galera Gostando do seu trabalho Não, muito legal Aí vai gostar Não tem jeito Aí você vai pra plataforma Põe a sua música Compartilha Isso E você monetiza, cara Com a sua obra É o que nós vamos fazer agora É o que você precisa fazer Eu tava Um pouquinho arredinho Mas não vou sair mais arredinho Agora eu vou entrar Um negócio pra valer É coisa de véio Mas quem gosta de CD? Você acostuma? Eu tenho quatro Eu não gosto de CD não Mas eu tenho quatro Eu não gosto de CD não Mas você vende no seu site? Vende Autografado? Tudo Pode comprar o CD Pode comprar download também Tem o jeito moderno também Você tá ficando safado Tá correndo atrás, né brother? Não, eu não deixei de fazer show Não deixei de trabalhar Eu só sou um pouquinho arredir com a internet Assim como o Magelo é tímido Eu não gosto de informar nada meu Não tem assim Partiu ouro preto Eu vou pro ouro preto é sozinho Eu apareço lá na hora que eu chegar Não gosto de informar pra ninguém Que eu tô fazendo Não avisa Agora o Caquinho tem uma característica Não gosto da satisfação da minha vida Nem pra minha mãe 40% Aí eu não gosto de contar nada pra ninguém É costume 40% do tanque do carro do Caquinho É pra erro Tem vezes que eu que guio ele Como é que erra o caminho desse jeito? O Magelo Que é cego É sério Eu nasci em Belo Horizonte Eu já morei em tudo quanto é lugar Morei nos Estados Unidos Morei em Brasília Morei no Rio de Janeiro Mas Eu sou perdido em qualquer lugar E eu só vou nos lugares com GPS Depois do GPS Foi a maior invenção do mundo Pra mim Foi a melhor invenção do mundo Obrigado E antes eu ia, por exemplo, no centro Pra resolver E tá o Magelo do lado Onde é que você tá, Magelo? Eu tô na Caquinho, eu tô na Curitiba O que você tá fazendo aqui? A gente não precisava entrar na Curitiba, não É porque eu tenho a memória visual E como é que eu saio da Curitiba? Você entra na próxima esquerda Você já passou pela rua Ah, tem memória visual E era ele que me informava Caralho, velho É o Magelo que me informava De tanto ir pro mesmo lugar Tudo assim Aí eu memorizo Até a curva Tudo assim É um troço maluco Você tá falando de música A gente leva ele em casa Quando você começa a pegar A de C da cadeira E já sabe que tá indo pra casa dele Pega o quê? O meu livro Que eu tenho uma explicação Tá na tua mochila? Não, dentro da mochila É, pega um lá pra mim, por favor Que eu quero só explicar Uma coisa aqui pro pessoal O meu livro autobiográfico Que eu estive aqui Fazendo o lançamento O Cego de Ouro no Futuro Que é a minha trajetória E eu me orgulho Porque as minhas palestras Ficaram muito mais Consistentes Mais ricas Depois disso Então eu tô Vendendo a palestra Pra prefeitura Pra oferecer pra área de saúde Que sofreu muito Durante a pandemia A educação E eu achei A coisa mais legal Foi que o Magela Teve esse grande incentivo Pra escrever o livro Foi durante a pandemia Foi A gente tava tudo sem trabalho Um pouquinho desorientado Um pouquinho baixastral E ele sentou Pra escrever E saiu o mesmo livro Eu falei Esse Ceguita É rascunho É danado É rascunho Não, e quando ele tá ali Se virou Tinha vez que ele aparecia Na rádio Sou admirador Pô, no começo Vinha alguém com ele E tal Aí nós estamos lá Um dia o Magela Tá aí Pô, que legal Vou dar um beijo nele Eu cheguei ele sozinho Cara, você vai tropeçar Com quem que você veio? Vim sozinho Sozinho Meu, ele vem Ele se vira Ele tem ajuda aqui Eu viajo sozinho Viajamos nós dois juntos É um barato O pessoal fica pensando Quem vai com o senso Não precisa Já falamos Que não precisa E eu vou te falar uma coisa Isso eu sempre admirei No Magela também Já que a gente tá falando Um pouquinho sério Eu vou te falar até De uma coisa Que funciona quase como denúncia Eu escondo de alguns contratantes Que eu sou deficiente Porque alguns são tão Eles ficam naquela preocupação Chama-se de preocupação Eu não sei de que que se chama Porque a pessoa pensa Que vai ter que ter Uma super estrutura Pra te contratar Tem que levar uma ambulância Por que que eu trabalho mais em Minas? Porque todo mundo sabe Como é que funciona em Minas Vou ter que fazer uma puta rampa É, aí você vai fazer Um show em Curitiba A pessoa vai dizer Ah, mas eu não tenho estrutura Pra te receber Que estrutura? Você tá achando que vai precisar De alguma enfermeira? Guindaste É, enfermeira guindaste Pra descer do negócio O que quer, caralho 80 é coisa ligada na veia Não precisa Uma UTI móvel, né? Aí por isso que às vezes Até eu escondo A pessoa fala Que contrata lá no Paraná Eu vou lá pro Paraná Quando eu chego Oh, você é deficiente O que que aconteceu com você? Nada O que aconteceu? Eu vim Foi ontem Eu tava chegando aqui Eu caía Eu caía É, mais ou menos assim Bota um gesso no pé Pra não me ver Você tem que esconder Porque a pessoa pensa Que vai trazer o Steve Hawking Que vai ter um trabalhão Pra poder trazer Que vai precisar De uma cama especial Com não sei o que Não precisa Gente, eu chego no aeroporto Eu sou aleijado Cross Eu faço qualquer terreno Mas faz mesmo, cara É, eu tô no aeroporto Eu tenho serviço de atendimento especial É, vou pro avião Depois tem outra pessoa Só que tem um detalhe Até um detalhe pra vocês aí Diretores aí Dessas empresas aéreas Porque eu sou o primeiro Eu sou o primeiro a entrar E sou o último a sair É verdade Eu não tenho dificuldade de locomoção Então o cadeirante A pessoa mais idosa Quem tem dificuldade Não, mas aí Eu vou até entrar um pouquinho Em defesa deles Nesse caso É o seguinte Porque eu vejo o que acontece É porque eles precisam do funcionário Pra prestar serviço pra você Mas ele precisa orientar os outros também Então os outros Então ele te leva primeiro E depois ele atende os outros Depois ele te leva pro último Porque ele já atendeu os outros Então muitas vezes é porque não tem pessoal Não é descaso não Você espera um pouquinho O pessoal vai me tudo Aí tava o avião lotado Tá descendo, gente descendo, descendo Mas qual a capacidade desse avião Esse povo tá de sacanada Você viu como é que a gente tenta fazer? A gente tenta ser justo Não é choramingação de deficiente físico Eu pensei o seguinte Do mesmo jeito que ele achou O Magião tá choramingando Não, do mesmo jeito que ele achou Por exemplo Tá chateado Não, não, é o seguinte Do mesmo jeito que ele achou Que era desprezado Eu expliquei como é que funciona Eu te garanto que agora A gente já não reclama mais Porque a gente já sabe Como é que funciona Não, mas é o seguinte Aí nesse dia especial Eu fiquei agoniado Porque eu tava com compromisso E aí tá descendo, descendo, descendo Eu falei Desce avião Cadê 600 Eu falei Não, eles fizeram uma sacanagem Eles tão descendo pela porta da frente Voltando pela de trás Só pra me sacanear Não, mas olha só Mas aí quando for assim Magelinha Você chega pra comissária E fala da prensa Explica pra ela Fala assim Meu amor Eu tô com compromisso Explica da sua urgência Eu sei que eu sou o último a sair Mas se você me botar o primeiro na porta Eu vou embora Eu vou embora Eu sempre falo isso Mas não acontece É, mas é Eles não querem o risco De soltar um seco lá Leva um livrinho Leva um livrinho Uma balinha Papai Leva uma flor Pra comissária Porra Porra, mas um chocolatinho E o dia que eu digo Mas não levo amargo não O chocolate dele é horrível Putra, ele adora O tio adora amargo também Você não vem de faça Aquele Tem um 80% Eu falei Pede pro carioca Eu adoro Eu falei pra você Magelinha Aqui ó O tio Quem gosta de amargo é o carioca Eu adoro chocolate amargo E me deu chocolate amargo Durou seis meses, hein, cara 80% 80% As formigas já vai cair Esse não Eu já comi até 99% Já comi 99% Nossa, eu odeio Nossa, eu gosto de sentir o cacau Eu odeio É muito amargo É muito gostoso Não é? Eu não gosto de comer leite condensado, cara Eu quero chocolate Eu quero leite condensado Desde o contrário do aeroporto Que eu lembrei de vocês aqui, ó O aeroporto foi em Vitória Aí eu Outra coisa que eles deviam fazer É a biometria Até hoje não fizeram Perdi a minha carteira Cheguei no aeroporto Faltava quase que meia hora Pro meu voo Aí eu falei Ah, mas tem que esperar A polícia federal Federal, né Pra fazer isso Falei assim Mas peraí Você me conhece? Não, conheço você Na televisão Mas é a lei Aí Mas o senhor não tem Um outro documento? Um passaporte? Não tenho Nem uma carteira de motorista Eu falei Não, tava junto É, tava junto Carteira de motorista, pô Carteira de motorista Tava junto O cego Carteira de motorista Cara, eu vou me pedir Pelo caralho Fazer uma coisa Que é uma coisa séria Que me incomodou muito Com o meu livro Ao mesmo tempo Que foi maravilhoso Deixa eu mostrar aqui Teu livro Deixa eu mostrar Aconteceu uma coisa Muito chata Que tem um ano Que eu tô tentando resolver E a pessoa Me prometeu E não Não cumpre Você pode observar Aí na capa Que tem Fernando Mentalidade A produção Produtora Editoria Editoria Editora Editora Fernando Mentalidade Esse cara Ele simplesmente É o seguinte Ficou pronto O meu livro Oficial Um livro só Que chama de boneca Eu fui no programa Do Danilo Fui no programa Do Ratinho Nesse livro Tava certinho Tava belezinha A capa bacana Mandei fazer Cinco mil livros Todos os cinco mil livros Ele se deu o direito De colocar A rede social dele Na capa Do meu livro Sem você saber Sem autorização A realização De um sonho E o cara se deu E ele prometeu Tem um ano Que iria Fazer uma edição Ou me ressarcir E todo ano Não Eu tô pra receber um dinheiro Eu falei Pois é Na pandemia Eu te paguei Eu pedi emprestado O dinheiro E te paguei Rigorosamente Em dia Em dia Então o Instagram Você foi honesto É o Instagram dele É arroba Fernando Mentalidade Eu lamento profundamente De ter demorado um ano E ter que Tornar público isso Porque eu Eu penso Se ele faz isso Com um seco Você imagina Com outras pessoas Isso não Sacanagem Eu vi Eu conversei Numa boa com ele Falei bacana com ele Falei assim Puxa vida Vê se arruma Te dou um tempo Tudo assim E nada Mas agora Mas o conteúdo Gente Tá maravilhoso Eu tô muito orgulhoso Pra vocês terem ideia Gente Eu mandei Despretenciosamente Esse livro Pro Silvio Santos O que que o Silvio Santos fez? Além de ter lido O meu livro Por conta dele Ele mandou Gravar uma chamada No SBT Falando do meu livro Gente Silvio Santos Que legal Que generosidade Que coisa E tá no site Do Fernando Mentalidade Caralho Então gente Só vendo No meu e-mail Seguinho Arroba Seguinho Por favor Seguinho Arroba Seguinho .com.br Você que é empresário Dá de presente A minha palestra Motivacional Tá muito enriquecida Então o meu e-mail Seguinho Arroba Seguinho .com.br E o meu Instagram Arroba Magela Seguinho Vamos fazer o seguinte E quer comprar Da um Do Caquinho Vai pro www.caquim Bigdog Tem livro também Nós estamos aqui vendo Música Os livros vão sair em breve O livro do Magela A gente vai pôr o link Aqui O e-mail Que você falou Que é só pelo e-mail Não é Magela Seguinho Arroba Seguinho .com.br Eu vou pôr aqui na descrição Se você quiser Copia e cola E pede o livrão Do general Geraldo Magela Eu abri Da editora Fernando Mentalidade Cara da gás ainda Cara é um filho da puta Você é muito meu amigo É meu amigão Puta bro Se você Eu levei uma bela Da sacaneada A cara que eu acolheu Antes de falar A frase foi do filme Eu vou te falar Um cara aqui Pra gente dar gás Pra ajudar ele também Você vai ver Se ele vai gostar Você compra o livro Do nosso querido Magela Com muitas histórias bacanas Eu abri Eu abri num lugar aqui Eu não entendi Você saltou de paraquedas Magela Três vezes Caralho Três vezes É vontade de voltar a enxergar Porque é um puta De um susto Você já foi mesmo já? Eu já passei tão mal Que nunca E eu nunca tive coragem Você só precisa ter coragem De meio segundo Se você abriu a mão Já não tem jeito de voltar mais É bom que um cara Vai te encoxando Vai te dando uma enrabada Aí quando abre a porta Você pensa Eu fui pro Samurhi É um gelo lá em cima É um negócio É bola E o que eu mais tinha medo É que eu falei É tipo Não, você saltar E dar aquela coisa De montanha russa Aquele frio na barriga E não dá Não dá bola Não, porque você tá Na mesma velocidade do avião Então você não cai do zero E começa Aí saltou Eu falei Porra E o ventão Parece que você mete a cabeça Pra fora do vidro Não, mas tem que ser muito insuportável Não, aí bicho E eu lá E eu caindo E eu caralho Caralho Aí o cara começou a dar umas voltas Com o paraquedas Ah é, tá sincero E acho que ele abriu E começou a dar a volta Aí eu apaguei Você apagou? Eu apaguei Antes de chegar ali embaixo? Não, antes eu apaguei Vortei A hora que eu posei Eu levantei Depois de duas horas e meia Que nem isso Tão mal que eu passei O cara falou Te deu um pico de adrenalina Tão fodido Que a hora que ele abriu Que eu sosseguei Te deu um pico não Te deu uma pica De adrenalina É, uma pica O instrutor era o Não era eu não O instrutor era o caquinho Não era eu não Que saltou atrás de mim Só faltava eu Eu acho assim Nunca saltei de paraquedas Eu nunca saltei Também não quero saltar Nunca mais Ah, fica por causa do pânico, né? Eu acho que o duro É a hora que abre o paraquedas Não dá o trânsito É, só aí que deve ser foda Eu acho que Tem dois momentos Sai da porta A saída da porta Pra mim o mais difícil É cair em pé lá embaixo Cair em pé lá embaixo Pra mim é você Cair em pé lá embaixo Não, foi todo Comparamentado O primeiro Eu e o anão de cueca Nós saímos de cueca De cueca, não Porra, bicho Eu pedi o Otávio O frio O Otávio Mesquita A primeira vez que eu fui Fui de uma égua Eu não tô enxergando Aí ele tava colocando Atrás As alças, é Negócio Que é trem todo Sei o que Sei o que Foi ver o filho de uma égua Ele tava colocando Um baita de um tijolo Dentro da mochila E falou pra mim Era o paraquedo O Otávio Que filha da puta O Otávio é foda Carioca, como você vai estar Semana que vem No seu show E o cara que pulou O caso do amigo meu Que ele pulou no paraquedas E o paraquedas não abriu Caralho E ele foi caindo De repente tinha um cara subindo Ele falou Bicho, você entende de paraquedas? Ele falou Você entende de botijão de gás? Essa cabia na hora O Carioca, já que você vai Nos Estados Unidos fazer show Por que você não vai lá em Tampa Lá em Busch Gardens Você já foi? Eu amo Busch Gardens Busch Gardens é maravilhoso Melhor parque pra mim Eu também Não, mas você já foi Naquele elevador Que tem a altura De um prédio de 50 andares E que você vai de frente Ele sobe, sobe Chega lá em cima Ele vira assim E para É o Falcon alguma coisa Aí solta Eu fui oito vezes Mas é o seguinte Aqui ó A primeira vez Você não sabe o que vai acontecer Mesmo eu sem enxergar Aí que ferra mais ainda Mas depois da segunda Você vai pegando macete Aí eu já Põe a mão pra cima Fazer a palhaçada Mas tem lá o Hulk também Que vai pra frente Pra trás Pro lado O Hulk é universal Sensacional né Não, Busch Gardens É isso assim Puta parque Se você for a Orlando Cara É uma horinha de Orlando É uma hora de Orlando Uma hora de Orlando Assim, os meus filhos É o parque que eles mais gostam Mas também meus filhos Já estão com 11 e 14 né Com muito pequenininho É complicado Assim, apesar dele ter Uma infraestrutura Não, tá na idade agora Que custe mais ainda né Busch Gardens é assim Recomendação assim né bola Eu gosto Eu nunca deixo de ir Eu perco um dia lá Mas eu falo Não, vou lá no Busch Gardens Lá eu não deixo de ir em dois lugares O Chita Com dois parques da Disney Eu não deixo de ir na NASA E não deixo de ir no Busch Gardens A NASA foi uma vez A NASA é maravilhosa Agora Você foi naquele Muito legal Por que você não foi na NASA Eu sou apaixonado É muito legal Com a astronomia Com tudo Eu quero Eu preciso ainda ir na NASA A hora que você vê o Saturno 5 Eu sei muito Gosto muito assim A NASA é legal demais Vai ser curioso no espaço Demais Demais É, você pira Se for pra lá Você vai pirar Gosta de abrir uns espaços por aí Pô, cuidado que lá na NASA Se você for lá Você tem que tomar cuidado Que os bichos roubam os lanchos lá Ah, os passarinhos Os passarinhos É verdade A gente deu uma marcada Me chorou pra caralho Com o negócio assim na mão Vem a água e pau É aquele escorvo É aquele escorvão É igual quando a gente tá no mar Então vem e ganha Volta, lembra os três Ah, merda Não, mas lá na NASA Os bichos são demônios Roubam mesmo Tem as gaviotas Parece o Rio de Janeiro, caralho Mas é legal É o Três Fantasma É o Três Fantasma É o Três Fantasma É o Homem-Aranha Que eles te dão um óculos 3D São vários É, o Homem-Aranha tem um brinquedo Que dão um óculos É, exatamente Aí eu falei Pra mim Era desnecessário Não precisa Aí menino O cara que foi comigo O Diogo Não precisa Não precisa, caralho Aqui no óculos Eu pago menos Se não precisar do óculos Aí eu acho Você paga o par Pra mim não precisa Mas é sacanagem Ele não vai ver a montanha russa É Ele não vai ver os brinquedos Eu te dei no balcão Me lembrou Me lembrou quando minha filha era criança É Que agora tá com 21 anos Me lembrou quando ela tava pequenininha E a gente foi no parque Ela queria ver a monga É A monga A monga Também de uns 5, 6 anos Eu sei que a hora que apareceu a monga Os dois grudaram em mim E eu tô Esse menino Será que ele sabe Que eu não posso correr Eu não posso salvar ele A monga A tua filha sabia Você sempre ganha E o menino engarrado Não desconhecia Que não podia correr Eu não sou seu super herói Não meu filho Eu não sei voar Eu vou ficar quietinho Então vai o seguinte Empurra pro tio Se a monga vier Nós estamos mortos Se a monga vier Vai catar nós tudo Gente Empurra pro tio Empurra pro tio Aí quero te contar uma coisa pra vocês Eu fui fazer show lá pra Brasileira Aí O meu amigo Diogo Que foi comigo Ele falou Imagina Deixa eu te contar um negócio Quando eu durmo De madrugada Eu tenho pesadelo E pra eu acordar Eu grito Então se acontecer isso Você já fica sabendo Beleza E nós hospedamos Nós ficamos no mesmo apartamento Aí menino Era mais ou menos Duas horas da manhã Aí de repente ele O que que é isso? Foi mal Foi mal? Foi péssimo Foi péssimo Deixa eu te contar uma coisa Você tá com um cego No apartamento No hotel De madrugada De repente o pessoal Escuta Ou você tá me comendo Ou eu tô te comendo Quando eu sou cego A possibilidade De você tá me comendo É muito maior Foi mal Meu Me desculpa Desculpa Vou te contar uma Desse filho da mãe Com os amigos dele Ele tem um amigo Nós temos um amigo Mas eu conheci através dele Que o apelido é Gaiato É E o Gaiato Chama o Wilton E o Gaiato Foi na casa do Magela Lá um dia Ele toma conta Da casa do Magela Quando o Magela Precisa viajar Esse negócio O Gaiato É bem chegado É nosso amigo Um dia ele passou mal Lá e só tava ele E o Magela Deixa eu contar pra ele Você tava na cozinha Esse homem desmaiou Do nada ele desmaiou E aí eu sozinho Minha mãe do céu Aí menino Nossa senhora O que que eu fiz Eu liguei Eu liguei pro Onde Socorro Liguei pro iFood Liguei pro Liguei pra UPA Nossa senhora E agora O que eu vou fazer Fiquei preocupado Eu sacudi Aí ele começou A voltar 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 Gaiato Cara Pelo amor de Deus Quase que você morre aqui Puxa Vamos pro hospital Aí ele todo emocionado Não Magela Puxa vida Não sabia que você gostava Tanto de mim Que preocupação Não gostar Eu gosto O problema é que minha casa Tá à venda Vai que você morre aqui Vai dar um peso Joga praga Ninguém vai comprar O que que os vizinhos Vão pensar Aquela casa Uma assombrada Que morreu o homem Diz que a alma penada Fica zanzando pela casa Toda sai pra sala A alma do gaiato Cururus Cresce Ô seu filho de uma éga Pensando que você Tá preocupado comigo Ele tava preocupado De não desvalorizar Minha casa Desvalorizar 50% Pelo menos Que merda Pior coisa Agora outra coisa As mulher dele Cozinhava super bem Do Magela É Muito bem mesmo Um dia ela errou No sal Errou a mão No a carne Errou a mão No sal De uma carne Ainda falou com a gente A carne tá meio salgada Eu coloquei um pouquinho De Mandioca Pra ver se tira um pouquinho Do sal Vocês desculpam Nós dois comemos caladinho Logo depois A gente tinha uma live Pra fazer E ela filmando E nós tínhamos Hoje nós comemos Um macarrão ao sal E óleo Era especialidade Especialidade A receita é 15 quilos de sal Uma colherinha de óleo Macarrão ao sal E ela que o mano Tá assim Filho da puta Puta sacanagem Olha A gente foi juntando Tudo entregou Macalhau salgado Pô mas sacanagem Se goelar Mas tem galera Que gosta do sal E ficamos caladinhos Depois começou Hoje nós provamos O macarrão ao sal E óleo Que delícia Agora deve ser foda 15 quilos de sal Um saco de macarrão Uma gelada Tem duas coisas Tem duas coisas Que eu fico bolado Por exemplo Sim Opa caralho Esse é o A frutas do mar Ai caralho Frutas do mar O magela Deve ter uma coisa Quer ver uma coisa Deve ser foda Pro magela Por exemplo Sabe estacionamento Tem a cancela Sim A bengala Não pega a cancela Embaixo Mais alta Não Ela é alta Então o chão é livre Sim Então ele deve Cancela Você deve atropelar Cancela direto Mas era pior Você lembra daqueles Cotoco Cotoco de abrir portão Eletrônico Antigamente Tinha uma corvinha Quase parecendo Um Periscópio É um periscópio Vinha do chão E você enfiava a chave ali E tirava e abriu o portão A bengala passa E o saco fica Não Parece que os prefeitos Mandavam falar Faz o seguinte Leva um cego Tira a medida Põe na altura do saco dele É bem o tamanho A bengala passava E o saco ficava Era uma delícia A dor desgraçada É bem o tamanho certinho E outra coisa Bater a cabeça Porra deve ser foda Bater a cabeça Coisa baixa Qual porra Que coisa que não esteja esperada A gente vendo o impacto Vindo Você já previne de alguma forma Cerebral Mas já você não vê nada E vem a pancada do nada Deixa eu te perguntar Por que até hoje Você não tem um cão guia Imagina É uma coisa boa Uma coisa ruim Eu não entendo É muito bom Tem muitos cegos que o usam É caro Porque quando vai vender Acho que é 15, 20 mil Uma coisa assim Custa isso, Magério? É, custa muito caro É extremamente trabalhoso É, mas aí Ajuda demais Mas eu respeito Mas como eu gosto demais de cachorro Eu fico com pena Porque de repente você vai Fazer uma reunião Três, quatro horas E o bicho E o cachorro vai junto Ele fica sentadinho lá Quietinho E aí eu fico com pena Por causa disso Porque o cão guia É como eles falam Ele usa a farda Mas quando chega em casa Que você tira o arreio Ele vira Um bichinho de estimação Normal, legal, bacana Mas ajuda demais Ajuda demais Você não tem vontade De ter um? Ou você veja O negócio tão prático É, ajuda muito, né? Mas sabe que eu pensava o seguinte Eu falei assim É melhor não? Porque eu era uma maior ignorância Eu não sabia nada Dessas coisas que tinha Aí eu falei De repente O cachorro me atravessa Uma avenida No meio da avenida Ele vê uma outra cachorra No cilho Aí fala assim Vai correr Vai se foder Arruma alguém Eu vou dar uma Eu vou dar uma Trancada E já volto Só as cachorras Chama alguém Que eu tô fora Mas esse cachorro Ele tem que dar uma Uma lapidada Sempre ou não? Pra caralho Não, por exemplo O treino dele é fodido Aí depois de um tempo Tem que ficar dando uma lapidada Acostumar com ele Não, não A lapidada que eu digo é Não, uma gelda Não tem informação Você precisa de uma reciclagem Talvez não Porque cão aprende Geralmente pro resto da vida É Talvez não precise Dessa reciclagem Pra deficiente Pra cadeirante Não tem cachorro que leva Tomara que não Porque eu não quero não Eu já tenho um trabalho Danado pra levar E eu ainda tenho que levar Um cachorro Ah não Que pariu Aliás antigamente Eu quero um canar Guia E a cadeira motorizada Ele vai voando Eu vou andando E a cadeira motorizada É outra fria É fria? É outra fria Por que? Porque se você vai usar só a cadeira Ela é prática Se você vai usar só a cadeira É autonomia bastante Ela tem duas baterias de gel Então cada vez que você vai guardar a cadeira Você tem que tirar duas baterias Colocar dentro Dobrar a cadeira Quando você quer sair Você tira a cadeira Coloca mais duas cadeiras Não é prática No dia a dia não é Entendi Então eu prefiro ter uma cadeira mais prática Que você desmonta e monta Põe no carro mais rápido E ter uma eletrônica Pra você viajar Pra passear ali pelo bairro Pra poder comprar um cigarrinho Pra ir na padaria Pra essas coisas mais simples Aquela que você não vai ter que desmontar Isso Ali é uma coisa mais próxima Você vai usar só como cadeira mesmo Eu já prefiro moto Eu gosto do caguinho Você dá pra levar as meninas na garota Aí Dá pra levar uma gel É Nós é ver Mas nós leva as meninas na garota Agora eu vou contar do caguinho o seguinte Porque tem sempre a primeira vez Antigamente A gente usava muito a fauna e a flora, né Você tinha que dar a melancia Quebrava o galho Você põe em cima da mesa Dá uma furada E vai lá Tinha umas maiores Que eram mais aconchegantes Que eram as bananeiras Você dava uma encorrada na bananeira É E a mais generosa era a cabrita Porque a cabrita você fala assim É gostoso? É É bom É E eles já perguntaram pra mim Você catava as cabrita Você já tentou pegar um ar de cadeira de roda? Vixe É É só brincar do lugar Que você não alcança não Sem cadeira de roda Você só olha o fiofão da cabrita Mas você fugiu, né fiofão Você escapou hoje Sem cadeira de roda já é difícil, velho Não E mesmo a vaca que não corre Você chega com cadeira de roda Não consegue ficar em pé Não adianta A vaca não senta na cadeira Eu já tentei Eu já puxei o ponto dele Eu convidei Ela não sentou Você não consegue levantar pra catava Aquela Não senta Pô, vamos ter musiquinha de putaria aí Eu gosto Putaria, putaria Aquela do gaúcho Eu vou contar as bestas pra vocês Besta, gosta de bestas Essa, por exemplo, é legal Que trata daqueles namoros antigos Ah, sei Que hoje o namoro é gostoso, né? Que você já pega nos trem tudo e tal, beleza? Mas antigamente pra pôr a mão num peitinho esquerdo Era seis meses de namoro Seis meses Pra passar por direito era mais oito É verdade Aquilo pra botar a mão no bilal Você tinha que arrastar ela no sofá E a cristaleira Que ela não vinha fácil Mas passaram o tempo Você via Ela tava agarrada na cristaleira Fazia aquele barulhão E tinha umas mulherzinhas Que era meio amarrada Igual o cheque predatado Você falava Vou dar Mas você só entra daqui a 30 dias Você abria a calcinha Tava lá Bom pra fevereiro Porque ela não deixava abrir em janeiro De jeito nenhum E eu namorava com uma menininha dessa Que nunca soltou os trem Mas encontrei com ela Há 20 dias atrás E aí nós dois velhos Eu dei uma olhada Falei É Você tá aí hoje Quais cabano Bem feito Aí eu sou muito vingativo Eu fiz uma música chamada Quais cabano Que é pras mulher que eu nunca peguei Quais cabano Bem mineirinho Bem mineirinho A linguagem é toda mineira É show Eu duvide Ó doc E você creia humilda Se esqueceu Se deu Nós vivi atrelado Eu ser feio Eu tarado Pedi seus predicados Mas você não deu Mas tenho a suspeitança Que em suas lembranças Restam os muncadiquim Dos dias que nós quais cruzou Deve de estar arrependida Em croa perseguida Caos de que nunca usou Você perdeu uma baita chancha De da freu Deixou pudrecer na carcinha O que era meu Pra dar não teve as manha Hoje as teias de aranha No cê Tá sobrando Fruta doce Que não se come Estraga e cai Você correu ao ver a espada De Jedi E escatou da trozoba Mas leva no toba Porque o que era bão No cê Tá quase cabando Ó Ó dó Ó dó Nem salgou o nego sim Ó dó Estragou sem dar pra mim Ó dó Sua negócio murchou Tá que nem uva passa Ó dó Um trembão cabacinho Ó dó Terra come no fim Ó dó E o castanho azulim Com as mulheres de borracha Ó desperdício Muito bom Ó desperdício Compositor Se você quiser comprar essa música Tem lá no site dele No www.caquinhobigdog.com.br Boa Caquinho Em breve Em todas as plataformas Ah eu fiz uma da pandemia Que é muito legal Ah legal Que é o seguinte Na pandemia Eu tava casado Minha sogra Morava em Manaus Hoje você é sorteio Hoje eu sou sorteio De novo Aí eu tava Tô até pensando em morar com ele Magela Filha da puta De novo Ele tá de olho na bengala Do caquinho A minha mulher Era de bengala A moinha já era de Manaus Então a sogra veio de Manaus Ficou presa com nós na pandemia Não podia ir embora Puta merda Aí os meus cunhados lá Perguntaram como é que tava a mãe deles E tal Eu fiz um relatório musical Pra mostrar como é que eu tava cuidando da réia Durante a pandemia Que ficou assim Eu tenho cuidado bem Da minha sogra Tenho aproveitado a pandemia Para passear E lhe digo Pra que máscara se tem um sorriso tão lindo E a todos que se encontram É bom poder cumprimentar E abraçar, beijar Troquei seu álcool em gel Por leite de rosas Pra não ficar cheirosa Evite água e sabão E a noite eu vou levá-la ao centro Pra caçar noiado Passar a noite abraçados Rezando e distribuindo o sopão Mas o vírus nunca tá véia Nem com a torcida a vaca Vai ver que o covid colhou com a jararaca Pois o bicho não amunta na véia Eu me esforço, mas ele paga pau Vai ver que o corona tem medo Da sogra coral Na certa o corona tem medo Da sogra coral Boa, caramba aí Boa, Caquinha Essa tela aí, bicho De caraca tem cast de bicho Que maravilha Boa, Caquinha Muito boa a música do Caquinha Muito boa Bem elaborada Bem feita A gente compõe muito Isso é uma obra-prima Bem feita A sutileza A sacada Eu estudei letras Eu sou apaixonado com a língua portuguesa A que a do gaúcha é politicamente correta Desculpa Mas você é surdo também, caralho É cego e surdo Não, não É porque o... Parecendo eu, pô É, do gaúcha É aquelas que a gente fez também Bem... Igual viajou na onda da maconha Viajou na onda do gaúcho também Ah, vou falar em maconha Vou contar outra pra vocês antes do gaúcho Que é o outro que tentou viciar o mineirinho Na enconha Ele acabou vicianês em fumo de rolho Fumo de rolho Os três safados me disseram O troço é bom Você viaja pro Japão Sem sair do seu arraiar Saquei de banda Arranquei do meu canivete Isso é papo de pivete Coisa boa, eu vou lhe dar Falei pros cabra Fumarem em cônha besteira Eu tenho um fumo de primeira Que chegou lá de Goiás Arranquei do bolso Um topo de fumo de rolo Os cabra com cara de tolo Começaram a gagalhar Com paia boa Eu fiz um cigarrinho à toa Eu disse ver se nunca sou E do meu rolo Vem provar Dispoi do pito Os cabra deram Cambaiota E com zoinho de idiota Começaram a viajar E eu falei Vai, Zé Fumajão Pitantói Viaja no meu rolo Que esse goiano é do bom Eu falei Vai, Zé Fumajão Pitantói Viaja no meu rolo Que esse goiano é do bom É Você sabe que Minas Gerais Tem essa leveza Sim Essa coisa do A sutileza Essa açucarada Eu gosto muito Criar palavras Mineiro cria palavras Cria E cria a partir de uma coisa simples Eu olhei as razões Por exemplo Tem um copo aqui Outro copo aqui Outro copo aqui A copaiada A copaiada A copaiada A copa é mais água Tem a livraiada Você quer mais água, Magelinha? A copaiada Quer? Quer café, Magelinha? Quer também Amargo? Em copo separado, por favor É melhor É melhor Seca aqui O café é separado Põe açúcar no café Em copo separado Café, por favor É, é Eu não vou querer Dois caféses Dois caféses Por exemplo Você pega Minas Cara, eu amo O Saulo Laranjeiras Também, também Amo Também O deputado da praça Sim, tô ligado Grande Saulo Laranjeira E tem outros personagens maravilhosos Milhares Que ela é Sim, sim É um cara Já veio tanta coisa boa De lá Inteligente Tem um cara lá Que depois eu vou pedir Pra ele mandar um material Pra vocês Pra vocês conhecerem Aquele que faz a Lili A Mamãe Deixa Sim Minha Mãe Deixa Pô, clássico Ele é maravilhoso Chegou a fazer Coisa do Pânico Fez, fez o Pânico Fez Mamãe dele Heraldo Fontini Heraldo Fontini Tem personagens maravilhosos É um humorista maravilhoso Dessa nova geração Muito legal O Saulo Nem se fala O Saulo Nesta Capitinga O Pedro Bismarck Vamos trazer o Pedro Bismarck Você falou Tem muita coisa boa O Goreste Milagres O Mineiro é muito acolhedor Você chega lá Você se sente bem pra caralho Goreste Milagres O que eu gosto De Minas Principalmente da arte Porque a arte É uma percepção Sim É o cara perceber o externo E transformá-lo Aquele poder de observação É a crônica Isso, eu gosto muito Dessa crônica Então o Mineiro Não sei se é a paisagem Não, e lá tudo é legal Você come bem Eu acho que é a paisagem É muito legal Eu tô falando da poesia Não, de tudo A música O bicho O bicho grelhismo Do Mineiro Até quando eu falo Que Minas é meio roça É quando a gente Pensa em termos De cidade grande De recursos E etc A gente sabe que os principais Estão em São Paulo Isso é uma realidade Né? E daí? Assim como os principais Do mundo Estão em Tóquio Nova York Sim, mas e a beleza Estou falando de beleza Mas o que a gente deve valorizar lá E que tem muito pra valorizar Essa riqueza interna É por isso que eu falei que se reflete muito Em músicos, escritores Porque essa riqueza interna é fluente lá Tem uma serra que eu fui E tive o prazer de conhecer Coisa linda O nome é fantástico Será que é porque foi Que aconteceu alguma coisa lá? A serra da Rolamoça A Rolamoça 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 Eu vou te falar É Rolamoça Um dia eu tô namorando O cara mudou o nome da serra Um dia eu tô namorando Com a menininha Rolamoça Um dia eu tô namorando Com a menininha Ali na serra Que lá tem uma visão Muito maravilhosa É, maravilhosa Você vê a cidade toda Aí eu tô falando Eu era assim Você sabia que se eu te empurrar Aqui não acontece Nada Você não machuca nem o cotovelo Eu falei Por quê? Porque a serra é Rolamoça Não é Rolamoça Não é Rolamoça Caralho Não, eu fui conhecer Isso aqui não é Rolamoça Eu falei Pô Eu fiquei pensando Eu falei Gente, como é que O nome do lugar é Rolamoça Legal, né? O nome Não, Rola Aí eu botei Não, é Onde nós vamos fazer o trem? É lá, é Rolamoça Você fez uma adaptação Nomes a gente não fala Nem só de Minas, né? Porque no Brasil inteiro Tem essa característica de nomes Criados de forma bem interessante É, a cidade chama Ponte Nova Quer dizer, a ponte já ficou velha A cidade já chama Ponte Nova A cidade quando chegou Não tem Venda Nova? Venda Nova É Realengo no Rio Não existe Realengo É o Real Engenho Porque o Engenho do Império Ficava naquele bairro Aí o Engenho do Rei Pra produzir açúcar e rapadura E não sei o que pro reino Ficava naquele bairro Aí a abreviatura de Engenho Aí o pessoal chegava e lia Realengo E ficou Realengo É o Real Engenho O bairro do Real Engenho Por causa da abreviatura do Real Engenho Carquinha é cultura E o nosso nó O que significa nó pro mineiro? Nó é nó, senhor de perpétuo socorro Só abreviado É só nó Não dá tempo de você olhar pra bunda das meninas E falar Nó, senhor de perpétuo socorro Então você fala só Nó E tem um amigo Tem um amigo lá Que explica a diferença do nó e do nu Quem procurar na internet Deve procurar Tem nome dele e não E meu Porque não fui eu o divulgador da ideia Foi ele que criou Mas eu adorei Então eu passei a assumir Que ele explica a mineiridade muito bem A diferença do nó e do nu Depende da presença O nu é presencial O nó não Aí você conta assim Pô O bola bateu o carro dele Que pena o cara faz Nó Agora você tá lá parado na esquina E vem o carro E chapa o carro do bolo Você fala Nú Tem uma puta diferença Tem uma puta diferença Outra coisa que você pega Outra coisa que você pega O cara de Belo Horizonte Na hora Fala assim Cara, eu vou tirar uma foto com você Eu já falei É lindo Com você Aí ele fala assim Prazerão, viu, senhor? Isso Prazerão Prazerão, viu, senhor? O cara manda um prazerão Eu falo É Belo Horizonte Isso é típico, meu Você tá falando comigo O café é sem açúcar, né, Magela? Não, é com açúcar É com açúcar Já Não sei como é que tem gente Traga um saquinho de açúcar Então isso é café Isso é Campari Sem açúcar Ah, já tá com açúcar, Magela Já tá? Já tá com açúcar e mexido A avó quer dar pro seu, tô achando Vocês não tão querendo me sacanear, não, né? Não, experimenta aí Senão a gente agride ela Esse é no bolo, moço Café no bolo, moço Não, bom demais, bom demais Então pronto Aqui é o nu que eu falo no meu show Já é diferente o seguinte O nu do Magela é muito chique É o seguinte Porque qualquer parte do país Quando alguém vai pela primeira vez no mar Chega assim Vê aquele monte de areia De água Que coisa linda Que coisa linda, maravilhosa Que coisa de Deus O mineiro quando vai pela primeira vez Que vê aquilo tudo Ele fala Nu Ou seja, significa a mesma coisa A gente economiza Abrevia O meu amigo Flávio Venturini Eu sempre gosto de dizer Que isso é muito geral, né? Por exemplo Eu cheguei na Bahia uma vez Isso é sério Eu cheguei na Bahia A gente tava saindo de um lugar lá Meio de madrugada Fomos comer na Kestrelia da estrada, né? Eu falei assim Você me vê um cachorro quente? A menina foi lá E pegou um pão salgado Partiu Colocou um molho de carne Muito gostoso Mas um molho de carne Com cebola e tomate e tal Colocou no pão e me deu Até que eu comi dois Quando eu tava comendo o segundo Eu falei com ela Eu falei assim Eu é gozado Cachorro quente lá em Minas A gente faz com pão doce E a salsicha Ela falou Não, isso é hot dog É mesmo? Cachorro quente era uma coisa A hot dog era outra É outra É que é carne louca, né? Ela fez pão de carne louca Pra mim cachorro quente É com salsicha E ela falou Não, isso é hot dog Ele falou Ele falou de praia Magellinha Mas porra Eu tenho um amigão meu Que virou meu ídolo Sempre foi e é meu ídolo E virou meu amigo pessoal Que é o Flavio Enturini Que é um compositor Um artista E um músico de primeira Ele é top demais Top em tudo Um beijo até pro Flávio Top em tudo? Top em tudo Eu pensei na minha hora Top em tudo O Flávio é pra mim Um dos maiores compositores Top em tudo Top em tudo Compositor, músico O cara é foda Quando o cara é top em tudo Aí o cara fala Ah, o cara é inspirador Pô, o Flávio O Flávio ele Se você chegar agora Ele tá lá ensaiando Sim Tocando Desenvolvendo Ele não para Ele tem aquela coisa Que o músico profissional Tem que ter que é disciplina E ele tem É quase que em excesso E aí o Flávio Pra mim fez o hino do mineiro, né? Que é Foi assim como vê o mar, né? Isso é bonito demais É bonito demais, né? É a primeira vez que eu vi Foi a primeira vez Se você falar isso com a mulher Você ganha ela pro resto da vida, meu filho Se essa mulher não der pra você Ela merece você morrer É porque eu vi o mar Você fala porra, cara O cara Entender a cabeça do cara Porque imagina pro mineiro E o poético Não, e o poético mais bonito Você choca, né? E o que é poético mais bonito É que ele viu o mar A primeira vez nos olhos da menina Refletido nos olhos da menina Isso é lindo Isso é poético Isso é show Não tem como não gostar Ele não serve muito pra mim, né? Não serve posta nenhuma Essa letra não vale nada pra mim Não vale, Magela Falou tudo, velho Não vale nada Já não é mais top em tudo Eu preciso mijar, pelo amor Não é mais top em tudo É, essas músicas pra Magela, né? Olha os cor de mel Você fala, caralho Eu não sei o que é que é um ficção Eu não sei a cor do mel Além disso, eu ainda sou daltônico pra ajudar Pensa que abacate é azul Mas essa foi boa A gente fala Analisar a música de Flávio Venturini Linda, profunda E Magela arremata com essa Foi do caramba Mas parece que foi feita Piada pra mim, né? Tem umas coisas que... Magela, você é mineiro Como é que é a sensação de ver o mar? Foda-se A sensação é uma merda Porque eu não vejo Qual a sensação de você ouvir o mar? Eu sinto a inveja doce Então vamos trocar Você fica cego Não, mas o mar Tem uma coisa que eu particularmente Que eu amo Que é a marizia É mesmo? Você ama a marizia? Eu amo Quando eu tô no mar O cheiro da marizia Você não tem medo de enferrujar, não? É a coisa que mais me incomoda É mesmo Você sabe porque Como eu morava lá no Rio E eu sei quando vai chover E a previsão tem Porque começa a vir a marizia, né? Então começa o cheiro Muda o cheiro Então acho que quando eu sinto a marizia Eu falo, cara Sensações vêm Isso É uma coisa emocional É igual a gente gosta Eu entendo Eu não consigo sentir o mesmo prazer Por não ter curtido a mesma coisa Que você Não ter vivido a mesma coisa A marizia acaba tendo um cheiro ruim É? Pra mim é bem incomodante Depois a gente acostuma O primeiro dia ela é muito incomoda Não, é que ela cola um pouco a pele É, e ela é incômoda no primeiro dia Mas pra mim, cara Se andar E às vezes vem o cheiro da marizia Eu falo, porra Mas eu entendo É a mesma sensação que a gente espera Uma chuva, né? Que bate aquele vento E levanta aquela poeira E bate aquele cheirinho de poeira No ar Com a chuva caindo Também é interessante Pra uma gelada Deve ser dez vezes mais legal Mas só pra concluir Uma coisa que eu amo Em Belo Horizonte Indo em Minas E principalmente aqui No interior do Rio Aqui nas nossas serras, né? Serra da Mantiqueira Sim Enfim, Serra do Mar Cara, uma coisa que eu amo É o cheiro do capim melado Sim, eu também gosto Mas o mar eu gosto Puta! Depois da chuva? Não, não O cheiro do capim melado Quando você tá subindo a Serra de Campos É um cheiro de mato Mas é um cheiro do... Chama-se capim melado É como se fosse um cheiro molhado É um cheiro bom pra casa É, claro Depois da chuva Não é depois da chuva O arvalho já desperta o cheiro É um cheiro doce Que fica um negócio Fazer vaporão É porque o mato Ele fica meio pegajoso, né? Que tá... Eu não sei o que que é Quando eu abro a janela do carro O cheiro é mais carregado Ah não, mas é o cheiro da natureza Não, não O capim melado é o específico Ele tem um cheiro específico Eu não acho uma fragrância dessa porra Eu amo Quando eu abro a janela do carro Eu sinto aquilo Eu chego até a parar o carro Pra ficar curtindo o cheiro do capim melado Então o que eu gosto, cara Vou lançar o perfume capim melado Pra você Vai fazer o maior sucesso Vai arregaçar Porra, eu amo Capim melado, bosta de boi Então eu fui lá na rola, moça Tava um cheiro De rola Porra, eu abri a janela Eu falei Puta, cheiro de rola Cheiro de capim melado pra mim É uma das coisas que eu mais amo Eu não sei o que é capim melado Quando você sobe a serra Eu sinto o cheiro do mato Da natureza Mas é um... Mas não sei o que é capim melado Um dia que você estiver comigo na serra Eu vou falar assim Bola, esse é o cheiro Esse é o melado Puta, é uma coisa É mais adocicado o cheiro Você tá ligado qual é, Machado? Mas o cheiro da rola Eu não quero ciência não Não pode ser no rola O cheiro da rola É só com você Eu, assim É um dos... É um dos... Por exemplo, eu gosto de cheiro de... Eu adoro é capim limão Sim Ah, isso eu gosto, amigo É gostoso Mas o capim melado Eu não há... Só por falar no caso da rola Em Belo Horizonte Tinha uma loja Que atendia as noivas É... Chamava Casa Rola Casa Rola Casa Rola, é verdade É O... É sobrenome Dois L's É sobrenome da família É sobrenome da família Ah, a família não é rola Aí a gente falava Não, você não pode casar sem antes entrar na rola Pelo amor de Deus, pô Tá louco Não pode casar sem entrar na rola Não pode E o... Tem que entrar na rola O amigo do Magelo Ela anunciava o curso Orville Carneiro Como é que é Não, não O Gil Costa Há 30 anos atrás E você estudante O que você está esperando Meu filho Vá tomar no curso Pitágoras Suas aulas de primeiro e segundo grau Assustava todo mundo Vá tomar no curso Pitágoras Vá tomar no curso Pitágoras Suas aulas de primeiro e segundo grau E uma frase assim Você que sofre de dores no estômago Prisão de ventre Cônicas intestinais Gases em excesso Não nos procure Vá peidar em outro lugar Caralho, velho Maravilhoso A gente abacalhava os comerciais E rádio falar merda E a gente fez o primeiro comercial Paciente Macumba também É mesmo? Se o seu carro estragou Sua mulher te largou Seu filho mais velho Resolveu virar viado Chame logo o pai velho Chame logo o pai velho Pai velho Seus problemas tudo logo sonem Chame logo o pai velho Seu chefe te demitiu Sua mulher te traiu Se a sua filha resolveu morar na zona Chame logo o pai velho Chame logo o pai velho Pai velho Seus problemas tudo logo sonem Chame logo o pai velho Ó, bonito isso, hein? E da Coca-Cola? Da tampa, da tampinha Da Coca-Cola foi um caso interessante A gente tava no rádio também na época Mas você lembra quando o Tom Jobim Fechou aquele acordo com a Coca-Cola Que foi legal, foi um acordo mundial Porque a Coca-Cola pagou muito bem pra usar O Águas de Março, né? Mundialmente E aí eu não ganhei nada, eu fui e fiz Cê é feio, tá duro Tonto de madrugada Pinto uma mulher feia Com cara de tarada Vai pegando nos troços Balangando pra ver Se o trem vai ficar mole Ou se vai endurecer Para com isso, mofio Pensa na sua mãe Te botou nessa idade Apanhando do par Larga essa mulher feia Que não sai da sua cola Racha a cabeça dela Com a Coca-Cola Rouba o dinheiro dela E chuta pra chuchu Põe os cacos na boca E a tampinha no zói Olha o Cacola, hein, cara? Essa fera Tô falando aí, bicho Olha aí, ó Boa pra caralho A gente abacalhava os comerciais Abacalhava tudo É bom demais Que legal Muito, muito, muito bacana É muito legal fazer É... Puta, eu lembro que quando eu comecei no rádio A coisa que eu mais pirava Era fazer... Paródia 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 é muito gostoso, né? Puta que pariu Você distorcia a lenda Porra, a gente fez um clássico Por clássico mesmo Qual dos Backstreet Boys é gay? Isso aí foi... Isso foi um regaço, assim Eu lembro de... Ah, que legal Eu lembro que foi uma coisa que eu tava meio que pra sair da Jovem Pan E aí... Eu queria aumento, né? Eu fui muito no filho da puta Eu fiz essa versão Aí o dono da rádio ficou feliz pra caralho Porra, meu Só fala um dia Você fala, então Eu tô indo embora Não, caralho Vamos conversar, meu Qual dos Backstreet Boys é gay? Salvou a minha vida Que legal E quem fez comigo foi o Vesgão Que Vesgão Eu e ele E fomos nós dois pedindo aumento de salário Cara, eu tenho curiosidade De saber de você o seguinte Porque Quando você foi pra Jovem Pan Tudo assim Você, eu acho Que não tinha noção do talento Que estava em você E você desconhecia Porque você fazia Você chegou como produtora Eu acompanhei tudo Você chegou aí com o Japa Assistiu o meu show lá em Mogi das Cruzes É verdade A partir de quando Não, eu lembro da Brigadeiro Sim A partir de quando Que você se deu conta Que você era da turma também Do talento Que você não imaginava Conta É? Conta pra pagar Foi? Boleto A partir de quando você se deu conta Quando chegou as contas Quando chegou as contas Eu me dei conta De que eu precisava Boleto Mas assim A partir de quando você começou a fazer Um personagem Vivo que foi educar Você vai dizer Eu quero mais É, vicia, né? Você diz que quando você aprende as coisas Eu vou falar igual mineirinho agora Quando você aprende as coisas Você vicia, né? Você é bom Você vicia E ainda fala errado Você vicia E você sabe A imitação é tão doida Que assim Às vezes o cara fala Ah, eu não vou conseguir imitar E você, carioca Bateu o recorde Não é, Bola? Você imitou um negócio Que ninguém fazia Aí os outros imitadores Que também são muito bons Você viu a nova dele? Imitavam a sua imitação Você viu a nova dele? Não O Verstappen? Não Ah, eu imito o Verstappen E quem que é Verstappen? Na Fórmula 1, pô Ele não conhece o corredor Eu não conheço Nunca vi Você não sabe o Verstappen? Vou imitar o Verstappen Vai Here you go Vem cá É o Verstappen É o Verstappen É o Verstappen É a coisa Tudo adequada Eu acho que eu já contei Essa história aqui Mas eu queria contar Eu queria dividir isso com vocês Isso é bom Pra vocês contar Pros treinos As turmas lá em BH E é bom Nós vamos dividir também Eu acho que eu fiz Uma das maiores filhas Filhas da putagem Da minha vida Foi em BH É mesmo? E fiz Tadinho Eu faleci do Jô Mas eu fiz Eu imitava o Jô Eu já fiz uma filha da putagem Que eu vou te contar depois Cada um confessa uma Eu vou confessar uma Que cara O Jô deve ter uma fama em BH foda Porque Foi assim Eu fui fazer um evento em BH No cinema Certo? E eu fiquei naquele hotel ali Naquela praça Um hotel antigo Mas com os quartos enormes Ali naquela praça Não sei se Afonso Pena Hotel Antigo Hotel Antigo É isso aí Esse aí Pô Os quartos bacanas Mas hotel antigo Enfim Foda-se E eu fui fazer o evento Dentro do cinema Pra uma construtora Só que assim O cinema não tem camarim Então eu tive que me montar de Jô No hotel E já ir direto Atravessar Já entrava pro evento Sim Maravilha Eu entrei no carro de Jô Beleza O motorista O taxista Não tinha motorista Eu fui de Itaca E pá Fiz o evento Na volta à noite Já tava mais à noite Eu tô de Jô Eu não desmontei Você não tinha onde se trocar Não Vambora logo E pá Táxi Vambora E eu tava com o Dinho O maquiador Meu parceirão aí Porra De trampo Cara Eu tô quieto Cansado Com aquela roupa Ela matava você Eu já não tava mais aguentando Era um inferno Dá 50 minutos Pra você trabalhava 3 dias É horrível Nossa senhora Desidrata muito E eu tô quieto O motorista de táxi Me mandou um Adoro o senhor Nossa Já se ligou Já ligou o modo O modo Já achou que é o Jô O modo Filho da puta Demônio Já veio o modo demônio O modo capeta Aí eu assim Não é possível Que esse cara tá achando Achou É ilusão minha Mas eu vou dar Achou Vou dar corda Mas eu vou dar uma testada Eu dei uma viradinha Não fiquei olhando muito pra ele Fiquei meio assim Sabe Meio motorista Deu migué É Deu migué Aí eu falei assim Obrigado Aí eu falei Eu preciso checar Eu falei assim Mas da onde? Aí ele Ah do programa do senhor Pô E eu Puta ele tá achando Que eu sou o Jô É o Jô Aí eu Muito obrigado Mas também não queria muito papo Porque é pra ele não ganhar né E continuei quieto Ah sempre que eu não paro à noite O senhor lá e tal Eu vejo lá o Bira Como é que tá o Bira dele? Tá bem Aí eu falei Eu não consegui mais Ele botava já a mão Não Tudo bem Tudo bem Falei Caralho Agora fudeu Gostei dessa onda De ele achar que eu sou o Jô Já pirei nisso aí Aí que o modo Ficou mais aguçado Aí eu falei Caralho Preciso fazer alguma coisa Aqui pra noiar esse cara Aí eu falei Já sei E o Jim Trabalha comigo Me conhece Do nada Meu irmão Do nada Eu mandei essa Desculpa No céu Eu mandei assim Já cutuquei Mandei no Falei assim O cara tá achando Que eu sou o Jô De KKK Já me liguei Falei assim Entra comigo Beleza? Beleza E tô aqui Falei assim Jim Oi seu Jô Filha da puta Já mandou Oi seu Jô Oi seu Jô Aí eu falei assim O rapaz tá no jeito hoje Nossa Que filha da puta Gente Que pau maravilhoso Que tem esse Henrique Eu vou chupar Aquela piroca A noite toda Mas vou dar Tanto meu corpo O cara tá espalhando O cara tá espalhando na onda De que o Jô É bom Até hoje Não eu vi Ele saiu Pai da velha Eu vi Metade BH Metade BH Eu falei E trai mais dois Que eu quero é rola No pôr Filha da Você não vai pro céu Não Eu fiz isso Você é muito mais filho da mãe Do que eu Que delícia A minha filha da putícia É tão pequena Em relação a essa Na hora de descer Eu falei assim Muito obrigado E não botei muito a cabeça Assim Cô não quer subir Você não vai pro céu Que filha da puta Muito obrigado Sobe Não E o pior Aquele pé É outro Quem sai com a fama É outro Pô O outro que caralho Não E o dia Filha da puta Não pode subir Mas eu contei Uma vez eu fui gravar Uma festa E fui eu Eu tava de João Gordo E eu acho que o Alfinete Tava comigo Não lembro de que E cara Fui gravando Numa festa da MTV E tal E aí chegou o Supra Pra falar Não tava gravando Ele chegou pra falar comigo Eu não sacaneei Mas ele conversou Uma meia hora comigo Achando que eu era O João Gordo Trocou uma puta ideia E aí eu conversando Com ele Que eu não me liguei Dali a pouco Beleza Beleza Aí eu saí Gravei uns negócios Tô lá E ele Caralho Agora que eu vi Que saiu o bolo Pô Você conversou comigo Achei que era o João Gordo Irmão Mas eu achei que ia sair É Magelo É Caralho Pô Que pariu Não Vocês vão lembrar Claro Que teve o sequestro Do irmão Do Zezé de Camargo E eu pareço Com ele Caralho Tu é igual Eu nunca reparei E Um dia Parece Magelo A primeira vez Que eu fui Confundido A primeira vez Que eu fui confundido Foi uma parada Que eu tava vindo De Brasília E tinha sido O sequestro Tinha acontecido Assim Tinha sido Solucionado Tipo seis meses Pouco mais de seis meses Não tinha um ano ainda não Quando eu tô vindo De Brasília Vem duas senhoras Comentando o tempo Todo lá atrás E eu não sabia Sobre o que que era Eu tinha um programa De televisão em Brasília E achei que elas estavam Falando sobre o meu programa Lá Que curtiram isso Elas vinham pra São Paulo A gente saiu de Brasília Eu fiquei em Belo Horizonte O avião ainda vinha pra São Paulo Então só eu que desci Na escala E eu e mais duas Ou três pessoas Eles iam continuar Quando ela viu Que eu ia descer em Belo Horizonte Ela desesperou pra conversar Ela já parou Duas amigas E pararam as duas Na minha frente E elas ficavam conversando E uma foi com a mão Na minha orelha Pra ver se tá fazendo E ela ficava assim Apalpando Conversava comigo Apalpando as duas orelhas Eu não entendia o carinho não Que eu achava estranho Nós rezamos demais Por você Falar muito obrigado Eu achando que era Pro meu programa Lá em Brasília Tá certo Eu tô do Besta Na onda E ela tá aqui Passa a mão Na minha orelha Eu não entendi nada Quando a aeromoça Chegou já Com a minha cadeira Ela falou assim Ah sua cadeira já tá Agora eu preciso ir Vai com a Deus Wellington Aí que eu fui entender Se puder botar Isaac Wellington Camargo É igual Você é igual Aí que eu fui entender Que a mulher tava Apalpando a minha orelha Procurando o corte Que fizeram Aí Essa foi a primeira vez Quem não sabe O irmão de Isaac Camargo Que é deficiente Cadeirante E foi sequestrado E tiraram um pedaço Da orelha E mandaram pra família Uma tremenda De uma covardia E mandaram um pedaço Da orelha E tal Uma coisa desnecessária Que pô Um aleijado Você tira uma foto Não precisa mandar Um pedaço da orelha Tira uma foto Que ele reconhece A orelha Você nem vai saber Se é dele Ou então faz o vídeo Fica de pé Fica de pé Eu também Você pode mandar Meio metro de bilal E falar assim Se eu não mandar o dinheiro Eu corto o resto É ameaça Se eu não mandar o dinheiro Eu corto o resto É igual eu Mas o Caquinho Não é esse não Essa é mais da época Do sequestro Parece mais Agora ele também Eu já tô mais velho Não, mas é igual A época da cadeira é igual Assim Aí Essa foi a primeira vez A primeira vez Foi as velhas Poupando meu orelha Um outro dia Eu tô aqui em São Paulo No aeroporto Pra fazer uma 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 Eu não sei pra onde Eu não sei pra onde Eu tava indo Eu sei que eu parei aqui Fiquei a tarde inteira aqui Fazendo uma caminhada Aí teve um senhor Eu não lembro Ah, eu tava É, eu trouxe uns equipamentos Do Eu trouxe uns equipamentos Dos Estados Unidos É, nessa época Eu parecia mais Não acho não Eu trouxe um Eu acho que marcou Na época do sequestro É bem igual mesmo Não, na época Eu parecia mais com ele Porque eu tava com o rosto Também mais É É Eu tava vindo Eu trouxe uns equipamentos Dos Estados Unidos E precisava passar na doaneira Lá pra poder pagar Ver as notas fiscais depois Aí eu fiquei a tarde inteira lá Um dos dias Eu tô lá Lá fora Fumando meu cigarrinho O cara chega lá Ele viu eu conversando Com o rapaz Da doaneira Chegou e chamou A minha atenção assim Olha Eu gostei muito De ver você falando inglês Lá com o rapaz Que dá pra ver Que você estudou um pouquinho Isso é muito bom Mas negócio de você tá fumando Eu vou ter que conversar Com o pastor E foi embora Aí que ele tava saindo Eu falei Conversa, foda-se O pastor tá pensando Até hoje Que o Elton tá fumando Tadinho Que foi dedurado Que eu tava fumando Que o cara vem pagar Pra mim pro cigarro Eu tô fumando mesmo Foda-se Conta pra ele Não tô nem Vai se fuder Maravilhoso Chegou lá o Elton Camargo Que tá fumando Pra caralho Só precisa ver, pastor Essa aqui parece pra caralho Eu entreguei com você Essa foto aqui Parece muito Essa aí Que é a mais parecida Essa Aí eu prefiro a outra Essa que a gente parece com o Bruno Mars também Eu prefiro essa que eu pareço com o Bruno Mars também Qual que você gostou mais, Magelo? A segunda Um jornal muito bacana que aconteceu com nós dois Foi o Paul McCartney Foi fazer show em Belo Horizonte Pela segunda vez já Que foi a primeira vez Também gostou E todas as vezes que ele vai A produção dele Convida deficientes Pro camarote Pra assistir o show É muito legal Com tudo pago E vai carros Pro centro da cidade Pra buscar as pessoas Que bacana E eles me pediram Você conhece muitos cegos Só que nós estamos precisando De pelo menos uns 20 cegos E 20 surdos Não é melhor você Levar Por exemplo 10 Cegos Cada um com um acompanhante Surto também Beleza Então tudo certinho Aí beleza Aí eu consegui arrumar Alguns cegos Vai ver o show do Paul McCartney Todo mundo queria Só que surdo Não é a minha praia Então não estava conseguindo Não conseguiu muito Aí eu pensei no caquinho Chamou, ninguém apareceu Deixa eu pra lá Eu pensei no caquinho Gente, o caquinho Atenção o surdo Ninguém veio Deixa eu pra lá Deixa eu acabar Vinde a mim o surdo Eles não vieram Aí eu pensei no caquinho Só que assim O caquinho não é cego Não é surdo Mas eu vou perguntar Pra mulher Eu liguei pra lá Deixa eu te perguntar uma coisa Vocês já conseguiram Os surdos todos? Não, não Você não quer trocar Um surdo por um aleijado? Nós fazemos um negócio Ela falou que ela riu Ela tá rindo Dessa teoria Ela só fazia um negócio Ela que perguntou Que ela teve que tampar o telefone Pra rir Pra trocar um cego Por um surdo aleijado Ela topou Falei assim Olha, eu desliguei o telefone Não aguentei Você quer trocar Puta barganha Você quer trocar um cego Quer trocar um surdo Por um aleijado Ficou parecendo que é propaganda O programa do Silvio Santos Todo mundo botava um fonte Você quer trocar um cego Por um aleijado? Sim Você quer trocar esse aleijado Por uma bicicleta? Não Que do foguetinho Só pra terminar a história Foi engraçado o seguinte Foram duas vezes A primeira vez Eu não pude Que eu tinha um show Que aliás foi uma merda O cara não me pagou Perdi o show E arrumei a cegaiada Aí tá lá o cego No camarote Aí o cego tá sem dinheiro O pessoal falou Puta merda Aqui tudo é caro A menina viu Uma das meninas que enxerga Que levou os cegos Ela viu O cardápio Que tava caro pra cacete Aí eu Aí ela falou assim Putz cara Tudo caro Três horas de show Aí quando acabou Faltava uma música só O cara falava Vamos fazer assim Vamos pedir uma cerveja Sei lá quanto que custa Essa cerveja Chegou lá Você disse Escuta Quanto que custa essa cerveja? Não, não É de graça É da produção Como é que é o negócio? É de graça Cerveja Tinha uísque Tudo Tudo camarote Tudo de graça A produção do pomacá E vocês não tomando nada Porque achou que tinha que pagar Não, eu não estava lá Foi a primeira vez que teve o show Na segunda a gente tava Aí na segunda Eu já sabia de tudo Cheguei uma hora antes Encheu o cu de cana Aí eu liguei pra Sandra Simone Que é uma amiga nossa Que ela tinha visto Não sei de onde O cardápio lá Não precisava de cardápio Mas alguém esqueceu O filho da Aí eu tô assim Ô Sandra Deixa eu te falar Eu tô aqui no show Do Paul McCartney São oito horas Começa o show nove Nós já estamos aqui Bebendo cerveja Whisky Tudo aqui Porque a gente já sabe Que é na faixa Depois você vai dar Uma caganeira no pouco E vai abandonar o show No meio E vai acabar a louça Eu fiz uma régua Mas foi um show maravilhoso Nós temos Todo mundo bêbado E de graça Eu vi Paul McCartney No Maracanã Primeira vez que ele veio Eu não vi no Mineirão Ele não viu no Mineirão Não viu Mas já não viu Eu ouvi coisas muito bacanas Eu gosto de divulgar isso Quando eu fico sabendo De coisas positivas Sobre as pessoas Negativas eu não faço Tanta questão de divulgar Mas as positivas São muito boas de divulgar Tem uma amiga minha Que trabalhou na produção dele Quando ele tava Acho que no Rio ou São Paulo Não lembro mais Qual que ela trabalhou E ela falou que ele é Um show de pessoa Que legal Que ele tava no camarim Ela tava trabalhando lá dentro Não No camarim Que ele atendia a porta Assim Alguém batia no camarim Ele abria a porta E falava Prazer Paul Ele se apresentava Até pra camareira Até pros funcionários Trata todo mundo igual Isso é legal Um Beatle mundial O cara foi um Beatle O cara é Sir Ele veio aqui O cara é Sir Na estádio do Morumbi O cara é Sir Ele abre o carro O vidro E limita todo mundo O carro Mas ele é um cara Muito legal E essa simpatia Essa humanidade Eu gosto muito Quando as pessoas tem Quando demonstram isso Isso é muito bacana É o caso de vocês Muito bonito Tem que ser humano A gente tem que ser assim Os caras muito gentil Vamos lá pro Superchat Vamos embora Vamos embora Cliquebox Boa tarde pessoal Somos a Cliquebox Uma loja online De chaveiros e cordões Ó que legal Estamos presentes Nas principais Marketplaces do Brasil Temos também Acessórios e produtos Para pessoas com autismo Ó que chique Cliquebox Tá legal Então vai lá Cliquebox Uma loja online De chaveiros e cordões E acessórios aí Para pessoas com autismo Boa Cliquebox Valeu E parabéns pela iniciativa também É muito legal Quando a gente vê iniciativas Desse tipo É muito legal Renata Pérez Escola de Parapente Wind Coast Ó parapente Em São Vicente Em São Vicente Já fui a ver a turma saltar É demais Já gravei demais Eu não consigo correr Para começar Agora se o voo Já estiver no meio Eu tô Pois eu já corro para ver É... Vamos lá Escola de Parapente É muito legal Wind Coast São Vicente Queremos aproveitar Para convidar o Magela Aí Magelinha Isso Para um voo Com a gente de Parapente Bola e Carioca Estão super convidados Muito obrigado Eu vou ver Obrigado Eu não salto Eu já não vou ver Eu vou sentir Eu vou lá só ver Ela tá com medo da corridinha Vamos lá Felipe aqui ó Pedro Felipe E o insta E o insta é Arroba Rei Underline Da Underline Piscina Arroba Rei Underline Da Underline Piscina Então tá precisando de uma piscina aí de qualidade Procure o rei Você de Minas Isso Espírito Santo Minas Espírito Santo Sul da Bahia Sul da Bahia Se você quer uma piscina bacana Procure o arroba Arroba Rei Underline Da Underline Piscina Rei Underline Da Underline Underline Piscina Boa É isso aí Vamos lá As perguntas Fernando Bastos Fala Cari Que bola Primeiro um abraço Para os convidados Daqui de Haverhill Massachusetts Opa Maravilha Pra vocês Vai poder curtir Seu show lá Tomara que apareça lá No meu espetáculo Bola Manda um recado carinhoso Para os caras do chat Que falaram que eu sou doido Em mandar dólar no chat Pra vocês Abraço Seguinte Seguinte Rapaziada O Fernando Manda dólar pra gente Porque ele quer Porque ele pode Porque ele tem dólar Se você não tem dólar Você é um bosta Então deixa o cara Que tem Mandar E quem quer dar Deixa ele dar Boa Isso mesmo Quer dar Deixa ele dar o dólar dele Não enche o saco Do Fernando Sofia Vamos pra puta Que pariu Vocês não tem dólar Fica aqui Vem controlando A gente aqui Vem pegar Ele dá o dólar Você dá outra coisa Esse povo chaco Se quiser dar dólar Pra nós Pra falar o que vocês quiserem Boa Que é isso aí Boa Eu sofro bullying No chat Pau no cu De vocês Foda-se Rafael Mix Bola e Caraca Parabéns pelo Tic E pelos convidados De hoje Pede pro Caquinho Cantar Paixão de Gaúcho Ou lá vão cantar É a música Que o Magia Tava pedindo aqui Então vai Pra fechar o gato Os gaúchos Não vão gostar Não, mas nós Vão cantar sempre Vai Me apaixonei de novo Por um peão de obra Não posso ver dois ovos Atrás de uma cobra Sei que isso foi Sei que isso foi Macumba Daquela mulher Que eu abandonei Saí da sua mira Ela pediu a bomba gira Pra me transformar num gay Mas eu sempre fui macho De bota e bombacho Tomei chimarrão Honrei o jeito gaúcho Hoje é de troço murcho Não sinto tesão Pra não morrer de ira Peço a pomba gira Desfaça o que fez O bafo quente eu suporto O que eu não me conformo É sangrar todo mês Me apaixonei de novo Por um peão de obra Ai como ele era gostoso Aquilo com manteiga Rapaziada Hoje recebemos Esses dois artistas Maravilhosos Dois piãs do quadrado Obrigado de coração Obrigado que a gente ama Eu que agradeço Sabe que vocês são de casa De um estado que a gente ama Eu já ia falar isso É que a gente se sente muito em casa Com vocês Que bom A gente sente irmandade No jeito de fazer A gente sabe que é um jeitinho Diferente Um jeito mais paulistinha Mais carioca De fazer humor Mas a gente sente Essa irmandade Na hora que senta Na mesma mesa Isso é muito bacana Me siga no Instagram Magela Seguinho Também no Youtube Tik Tok Geraldo Magela O Seguinho E quem quiser contratar A palestra O show O Caquinho É Seguinho Arroba Seguinho .com.br Que é o meu e-mail Eu mesmo respondo Seguinho Arroba Seguinho .com.br Obrigado mais uma vez É o que eu falei Com vocês O Caquinho Esse cara é É gênio Maravilhoso Ó Magela que te trouxe aqui Viu É Só pra concluir Magela Eu tenho uma curiosidadezinha Eu sei que você é um caratimus Mas eu tenho uma curiosidadezinha Sim Lá vem 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 coisa O pornozinho Sim O é que esse videozinho rola Mas o áudio já ajuda? Olha ajuda Foi até bom você tocar no assunto Que eu queria Porque é uma dupla sacanagem Filme de sacanagem Porque tem uns filmes Eu imagino Que só fica a música E fica lá Ah 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 E tá a música E tá só Essa mulher tá com cãibra Alguém tá queimando ela Com cigarro aceso E tal Acessibilidade Ai Ai Põe uma áudio descrição Pelo amor de Deus Áudio descrição Para o cego Num filme pornô Filha das putas Põe áudio descrição E tira as escadas Na zona que vai Ela está Ela está mamando Põe elevador Põe elevador né Mangela Põe elevador na zona Eu fico pensando É o próprio coitado Diretor de filme pornô Ele é uma espécie De manobrista de piroca Que você fica mais pra esquerda Agora vai pra direita Vai fundo Agora vai pra frente Pra trás Aí beleza Desfaz Desfaz Aí Manobrista de piroca Parou 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 Ai que demais A rola está Ai meu pai do céu Rola meia mole Ele está chupando a pepera Rapaziada Muito obrigado Semana que vem Carica nos States Imperdível Puta show que vocês vão ver aí Orlando, Miami e Boston É isso aí Não percam De verdade A Brazucada boa Lá pode ir que é show de primeira Rapaziada Muito obrigado pelo carinho E a Brazucada lá tem dólar pra ir Pode ir que você tem pra pagar Pode ir que vai valer a pena Obrigado todo mundo E tem surpresa A gente não pode contar Mas tem programa inédito Semana que vem Zero Temos o The Hit Com convidado Fabiola Fabiola Hyper Muito legal Muito legal E o Doutor Jacó Puta, gêmeo Que programa Programas fantásticos pra você Semana que vem Você não pode perder Tá show E tem uma novidade Quando a gente voltar dos Estados Unidos Vocês vão gostar Eu acho que a galera vai gostar Embora Rapaziada Mais uma vez Muito obrigada Pro Soja Mato Grosso Muito obrigado Um abraço pessoal Da Pro Soja Tamo junto E meu Caquinho Obrigado a vocês Amo vocês Obrigado Tamo junto Obrigado ao Tica Aracatica Que Deus abençoe Que dure muitos e muitos anos Com cada dia mais vitórias E dá um beijinho Nos mineiros lá Pra nós Pra nós Eu fui lá naquele mercadão de BH Que é bom demais Ali é bom demais Os bifes de fígado Os bifes de fígado Fígadozinho com o Giló No Bar da Loura Bar da Loura Lá no Mercado Central Fígadozinho com o Giló Você passa Ele nem te dá bom dia Não Você só escuta assim Você abriu o Giló É a cerveja abrindo É pra te receber Pegou no Giló Gilózinho É bom demais Tchau rapaziada Boa viagem Boa viagem Ah aquele gilossão Tchau Obrigado.